Está reaberta a sessão. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, deputada Marta, deputada Tânia, Tânia Rodrigues, aqui presente, deputado Luiz, Dani, Val, nosso amigo Val de Ceaza, Flávio, Jari, Bebetão, subtenente, Carlos Macedo, Rodando o Mundo, Samuel Malafaia. Vamos à pauta. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 352821, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei 9.173, de 6 de janeiro de 2021, que cria o selo Empresa Amiga da Mulher no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Direito da Mulher, Economia e Indústria e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Presidente, Jari, aquele cidadão escondido ali, queria te apresentar, o deputado Bruno Dauari, é aquele que queria te conhecer. Vai lá, vou conhecer o Jari. Deputado Dauari, queria te conhecer. Só isso. Senhor presidente, projeto de lei 3528, de 2021, que altera a lei 9.173, de 21, o selo da Empresa Amiga, autora deputada Tia Ju, o parecer do relator institucional, presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco, foi pela constitucionalidade com emenda, alterando o artigo 3A. Isso é o parágrafo único, que ficou com a seguinte redação. A obtenção do selo da Empresa Amiga da Mulher deverá ser requerida ao órgão competente do Poder Executivo, pela empresa interessada, mediante a apresentação dos documentos previstos no artigo 2º desta lei. Parágrafo único. A certificação será requerida anualmente, no período de 1º de janeiro a 28 de fevereiro, e concedida no mês de maio, em dia a ser definido pelo Poder Executivo. É o parecer que imagino que esteja acordada com a deputada Tia Ju. Pela Comissão de Defesa da Mulher, deputada enfermeira Rejane, deputada enfermeira Rejane, deputada Renata Souza, deputada Renata Souza, deputada Alana Passos, deputada Alana, deputada Tia Ju, Tia Ju, ela é autora, deputada Marta Rocha. Parecer favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho, deputado Noel de Carvalho, deputado Valdeque Carneiro, deputado Valdeque Carneiro, deputado Dionísio Lins, deputado Dionísio Lins, deputada Célia Jordão, presidência, convido o deputado Luiz Paulo para dar o parecer pela Comissão de Economia. No mérito, senhor presidente, favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Canella, deputado Heliomar Coelho, deputado Luiz Paulo. No mérito favorável. Os pareceres emitidos em votação parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, o permaneço como estão aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, o permaneço como estão aprovado. Vai à redação final. Em regime de urgência, em discussão, única projeto de lei 4813, de 21, de autoridade do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre a cobrança cumulativa de taxas em serviços realizadas pelo Departamento de Trânsito no Estado do Rio de Janeiro, do Detran e da Outras Providências. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Transporte, de Saúde e de Orçamento. Dependendo de pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink. Bom dia, presidente. Boa tarde. Chegando aqui não, Mink. Ok. Chegou. Chegou. Aparecer, por favor, Mink. Aparecer pela constitucionalidade. Ok. Senhor presidente, posso pedir... Tem uma emenda para incorporar? Sim, senhor presidente, porque é nas modalidades de pagamento, tinha cartão de débito e crédito. E a deputada enfermeira Regiane incluiu o PIX. Então, eu queria pedir a CCJ que incorporasse... Isso, perfeito. Incorporamos. Incorporamos no parecer a emenda do PIX da enfermeira Regiane. Então, é pela constitucionalidade com emenda. Obrigado, deputado Carlos Mink. Ok. Foi forma final de redação aparecer, deputado Mink? Oi. Tem que ser forma final e concluir o substitutivo. Vivo, pedindo forma final de redação. Vou cobrar. Braço. Tchau. Diga para cobrar a mensagem do governo lá do empréstimo. Pela comissão de transporte. Deputado Eliomar, não se encontra, não é? Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino. Deputado da enfermeira Regiane. Apareci pela comissão de transporte. Ah, isso que eu ia falar contigo. Ah, então está. Então, presidente, a emenda já foi incorporada, estou sabendo aqui pelo deputado Luiz, elogiar o projeto que nós tivemos, todo mundo, não é? Que tem problema para tirar a documentação, Luiz. Passa por isso. Inclusive, eu fui fazer exame de vista e não podia pagar, tinha que pagar lá na clínica. Em dinheiro. Em dinheiro, não é? Ninguém anda com dinheiro. Então, parabéns pelo projeto. O projeto está aí. E o parecer da comissão de transporte é favorável, presidente. Tânia. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, cumprimentando aqui o deputado Luiz Paulo, pela sua preocupação com essa questão que aflige todos no dia a dia, e o nosso parecer é favorável. Obrigada. Obrigada. Atenção, senhores parlamentares. Eu acabei de falar com o governador Cláudio Castro, que está mandando duas mensagens em relação ao empréstimo. Uma que vai, nesse período de calamidade, exigir alguns documentos. período de calamidade. E o outro, modificando o supera, para que possa, no caso de calamidade, conceder empréstimos para quem já tem o empréstimo. Então, eu vou deixar de sobrevisão à mesa, nós vamos publicar, vou fazer chegar nos grupos, e a ideia é fazer, trazer para a pauta hoje a última sessão extraordinária. Ok? Presidente, um esclarecimento. Aquele projeto seu, que a gente, eu não sei se votou, não votou, mas eu não vi sobre o imposto. Já sancionou, já é lei. E ele entra também na água, ou não? Não, IPVA e ICMS. Então, e o ICMS entra também na conta de água, da prefeitura, ou não? ICMS é a questão das empresas que têm CNPJ lá, local. Quem vai se beneficiar disso vai ser a empresa de água, apesar que não pagam ICMS. Água não paga ICMS. Não. Mas a Light paga, a Light, a Light paga. Então, a Light, beleza. Está da Marta Rocha. Na verdade, presidente, eu apenas que respondi, estamos aqui à disposição da população de Petrópolis. deputada Marta, vossa excelência precisa emitir para ser pela Comissão de Saúde. Parecer do deputado Augusto Paulo? Já emiti, presidente, parecer favorável. Repito novamente. Escutar a voz de vossa excelência. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Canella, deputado Elio Omar Coelho, deputado Luiz Paulo poderá porque é substitutivo. Senhor presidente, mérito indubitável, favorável. Os pareceres emitidos em votação, substitutivo conforme a final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Se os que aprovam permaneçam como estão aprovados, não é autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1601 de 19, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana de avaliação de avaliação oftalmológica nas escolas da rede pública estadual. Em discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Flávio Serafini. Eu não sei se esse projeto vai ser submetido a mais alguma emissão de parecer, mas eu queria pedir à vossa excelência que incluísse a Comissão de Educação, porque como inclui campanha nas escolas e a Comissão de Educação aborda tudo referente ao sistema estadual de ensino, é importante parecer da Comissão de Educação. A presença defere pedir a vossa excelência. Para emitir parecer, nós estamos em segunda discussão, recebeu quatro emendas, então vou abrir para recebimento de parecer da Comissão de Educação, por favor. Senhor presidente, o projeto do deputado Daniel Librelon prevê a inclusão no calendário da semana de avaliação oftalmológica nas escolas da rede pública estadual. A gente sabe que muitas vezes uma dificuldade no processo de ensino-aprendizagem que a criança enfrenta é em decorrência de um problema oftalmológico não diagnosticado. Então, essa semana é muito relevante, pode contribuir com a saúde dos estudantes e com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então, o parecer da Comissão de Educação é favorável ao projeto de lei. Com parecer emitido em discussão, não havendo o que querer discutir, em cerrar da discussão, o presidente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 5012-21 de autoria da deputada Alana Passos, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, festival musical Rock in Rio. Em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Abstenção, senhor presidente. Presidente, se o senhor permite, pela ordem, muito rápido, enquanto o senhor está aí. Questão de ordem. Tá. Presidente, dia 8 de março está se aproximando e é o Dia Internacional da Mulher. Como sempre, a casa nos acolhe numa sessão temática no dia 8 de março. Então, nós estamos compilando todos os projetos de lei que está tramitando de vários deputados, inclusive a deputada Tânia está aqui, com certeza, Tânia pode ter até projetos seus daquela época, beneficiando as mulheres no Estado do Rio de Janeiro. e a gente está trazendo, levantando todos esses projetos de lei referente às questões da mulher, seja no trabalho, na violência doméstica, no feminicídio, para que no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, a gente consiga aqui a sessão temática que sempre é feita por vossa excelência. Então, deixa aqui o pedido. nós estamos protocolando o ofício com todos os projetos de lei que estão tramitando na casa para que vossa excelência escolha e bote na sessão temática do dia 8 de março. Aquela sessãozinha da gente, só com o projeto das mulheres. Obrigado, presidente. Senhor presidente, você me consegue um pé da ordem que tem a ver um pouco com o debate que a deputada enfermeira Regiane está trazendo? Por favor, Renata. Senhor presidente, mês de março é realmente um mês muito importante para nós, mulheres, para nós, defensoras e defensores dos direitos humanos, também. Essa casa aprovou um projeto de lei que reconhece o dia 14 de março como o dia estadual das defensores e defensores dos direitos humanos. e 14 de março também fará quatro anos do assassinato de Marielle Franco. Como nessa casa temos o prêmio Marielle Franco, eu gostaria de sugerir à vossa excelência que pudesse também incorporar os outros projetos de lei de colegas aqui da casa que concedem o prêmio Marielle Franco para que a gente possa, já no mês de março, conseguir oferecer essas comendas em memória dessa grande lutadora, dessa mulher preta, favelada, que construiu a sua luta lutando contra o racismo, contra o machismo, a misoginia e o classismo. Então, senhor presidente, gostaria que, assim como o senhor, vossa excelência, fez com o prêmio Paul Singer, que todas as comendas do prêmio Marielle Franco também pudessem ser votadas em bloco aqui nessa casa. Obrigada, presidente. Ok. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei 3239 de 14, de autoria do deputado Márcio Pacheco, considero a utilidade pública e associação educacional beneficente São José. Pareceres da comissão pela juridicidade de normas internas e proporções externas favoráveis. Relator, deputado Rafael Pissiani e Rodrigo Bacelar. Em discussão, não havendo o que ele quer discutir, encerra a discussão em votação. Presidente, eu gostaria que fosse consignado o meu voto e a abstenção no 5012, por favor. É o projeto 5012? 5012 da Alana Passos, é isso? Ok. Então, presidente, abstenção do deputado Eliomar. Eu também vou pedir abstenção, porque é que sim, eu não... Ok, abstenção do deputado 3239. 3239, abstenção da deputada Marta Rocha. Em discussão, única, projeto de resolução 602, de 21, de autoria, deputado Rosenberg Reis, concede medalha tiradente, respectivo diploma ao excelentíssimo senhor Leonardo Pereira da Silva, primeiro sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida com a comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator, deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que ele discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovada, vai a promulgação. Projeto de lei, projeto de resolução número 681, de 21, de autoria, deputado Ronaldo Anquieta, que concede medalha tiradente, respectivo diploma ao excelentíssimo senhor João Inácio Ribeiro Romaneto, ministro da Santandania. Aparecida com a comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que ele discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Com voto contrário do PSOL, senhor presidente. Espera aí, por favor. Queria que consignasse o meu voto de abstenção. Abstenção, deputada enfermeira, e contrário da bancada do PSOL. Obrigada. Senhor presidente, por gentileza, registrar também minha abstenção no projeto de lei 5012, por favor. 5012, abstenção, Jari. Projeto de resolução número 73321, de autoria, deputado Dionísio Lins, concede a medalha tiradente respectivo diploma ao senhor Eduardo Paes Fernandes, promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro. Parecido da comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, quando vai a promulgação. Deputada Lucinha. Presidente, eu gostaria de solicitar a vossa excelência que já se foi cumprida todas as etapas com a instalação da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, vem apurar todas as irregularidades que têm sendo cometidas pela supervia. A população, ela está muito preocupada com a situação que está hoje, a supervia, pela falta de pontualidade, a frequência dos horários, tem o problema da acessibilidade, a superlotação, e essa se finge, já foi feita todos os trângulos normais. Falta apenas o senhor instalar, porque os membros da comissão, através de cada partida, indicou os membros dessa comissão parlamentar de Inquérito do Conselho que diz o senhor, essa falta é essa etapa. Isso é autorizar a instalação dessa comissão parlamentar de Inquérito, que a gente possa, dessa forma, colocar com clareza para a população que o parlamento está preocupado com o tipo de transporte de massa que é o transporte de trem que vem oferecido pela supervia de péssima qualidade, ainda mais que ainda querem aumentar a passagem de R$ 5,00 para R$ 7,00. Então, o senhor, esse hoje eu autorizo para a instalação dessa CPI, porque é isso que o Marquê falou que estava faltando. Ok, deputada, só que ainda falta a informação que eu estou, que eu tenho aqui, é que ainda falta a indicação de alguns partidos. Eu vou cobrar mais tardar na próxima semana e nós publicamos. Questão de ordem, presidente. Podemos publicar a CPI. Deputada... Presidente, não gostei de interromper, mas, porém, não falta, todos os partidos interessados indicaram, teve o prazo para indicação, todos eles indicaram os seus membros, do seu partido, para fazer parte dessa conversão parlamentar de crédito. Eu vou cobrar, deputada Lucinha, deixa comigo. Questão de ordem, deputado Valdé, questão de ordem. Fábio Silva, Fábio Silva pela ordem, presidente. Já, já, Fábio. Fala, Valdé. Presidente, apenas para consignar o meu voto contrário no projeto de resolução 681 de 2021. Voto contrário no projeto de resolução 681 de 2021 e abstenção no projeto de resolução 733 de 2021. Por favor. 733 de abstenção, 681 contrário. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Fábio Silva. Não, não vou conceder mais pela ordem. Não, 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 por favor, não, não vou conceder. Pela ordem, eu não vou conceder. Ao final da pauta, eu concedo pela ordem. Não, não, um instante só, por favor. Deputada Marta Rocha, um instante. Fábio Silva. Presidente, se meus colegas de partido concordarem, eu gostaria de me indicar para a CPI, inclusive a Codecom tem uma ação civil pública em face da supervia. Tem um assunto já corriqueiro, já na Codecom, eu gostaria de me indicar. Obrigado, presidente. Tem que corrigir, desculpe. Se meus colegas de partido permitirem, é muito óbvio. Sem problema nenhum, deputado. Óbvio, presidente, eu quero me desculpar. Tá ok, falamos já. Ao final eu concedo. Eu quero corrigir só um voto que eu dei aqui, desculpe, eu me enganei. Já, já, por favor. Peço desculpas, ok. Projeto de resolução 846-2021 de autoria de deputada Mônica Francisco concede o prêmio a pedia de nascimento para Tata Bioleacos. Parecida com a função de normas e tese e proposições, não favorável ao deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que quer discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a discussão. Aprovado com a abstenção da Alana, abstenção do Samuel Malafaia. Fábio Silva também. Fábio Silva, contrário do Rosenberg e de ex. Anuncio. Abstenção, Daniel Librelau, presidente. Abstenção, Fábio Silva. O 52 também. Daniel Librelau, abstenção. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º, do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 4153-A, de 21, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que institui a política estadual de apoio à reinserção social de crianças e adolescentes vítimas de crimes cometidos por pais responsáveis ou responsáveis iniciados em inquéritos policiais e ou condenados em ação penal no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Permitir pareceres das comissões de Constituição e Justiça, assunto da criança e do adolescente e do idoso de segurança pública, assunto de polícia e de orçamento, às emendas de plenário. Permitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco, deputado Marcos Pacheco, deputado Marcos Miller, deputado Marcos Miller, deputado Chico Machado, deputado Chico Machado, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Amorim, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, Projeto de Lei 4153-A, que institui a política estadual de apoio e reinserção social das crianças e adolescentes vítimas de crimes cometidos por pais ou responsáveis, indiciados em inquéritos policiais ou condenados em ação penal. O autor do projeto é o nobre parlamentar Samuel Malafaia. Esse projeto foi examinado pela CCJ, recebeu um substitutivo da CCJ e abriu-se prazo para emendas. O projeto recebeu nove emendas, um a três do deputado Márcio Gualberto, quatro a sete do deputado Valdeque Carneiro, oito do deputado Samuel Malafaia, nove da deputada Célia Jordão. Então, parecer que vou emitir, está em cima já do substitutivo da CCJ até quando tramitou em primeira. Assim posto, o parecer é o que segue. Favorável às emendas quatro, cinco, seis e sete. Todas quatro do deputado Valdeque Carneiro. Prejudicadas as emendas um, dois, três e oito pelo artigo quinto do substitutivo da CCJ. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo a vossa excelência forma final de redação. A presidência defere pela comissão de assuntos da criança do adolescente do idoso. Deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Presidente, deputada Deputado Wellington José. Questão de ordem, presidente, por favor. Sim, deputado Samuel. Presidente, pelo fato de algum item não está na direção do que eu produzi esse projeto de lei, eu quero retirar de pauta. Retirar de pauta, por favor. Deputado Samuel, o projeto está votando, mas eu quero deixar claro que o parecer da comissão de constituição de justiça já foi colhido. Então, independente de retirar ou não, vai prevalecer o parecer da comissão de constituição de justiça. Mas não quero que vote. Pode tirar uma votação e arquivar. Você quer que tire ou quer que... eu quero que seja retirado, mesmo com esse parecer... Certo. E porque ele não segue aquilo que eu pensei, não acatamento da minha própria emenda, descaracteriza o projeto, porque existe uma lei federal, mas que ela não trata da forma que foi colocada a emenda. Por isso que eu fiz uma emenda considerando uma parte. Já que não atende aquilo que eu pretendia e descaracteriza, eu quero pedir por gentileza a vossa excelência que tire de pauta. Então, eu vou abrir uma exceção porque o projeto já está em votação. E quando, antes de cantar, a gente tira, quando o autor pede. Mas eu vou retirar de pauta, está retirada de pauta. É só para esclarecer o deputado Samuel Malafaia, que a emenda dele, número 8, depois o senhor leia, o substitutivo da CCJ, que não foi de hoje, foi lá quando passou em primeira, a emenda 8, está consubstanciada também no artigo 5º do parecer original da CCJ, do substitutivo. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Flávio. É sobre esse ponto, sobre a retirada de pauta do deputado Samuel Malafaia, que vossa excelência deferiu. Em outras ocasiões, vossa excelência, inclusive, encaminhou isso para votação. E eu queria só me posicionar sobre isso, porque eu acho que é meio violento para um autor de um projeto, quando o projeto não tem mais o conteúdo que ele espera, o projeto ser colocado em votação, mesmo contra a proposta dele. Então, nesse sentido, eu queria dizer que eu concordo com a retirada do Samuel Malafaia, com o vosso deferimento, e acho que deveria ser uma praxe, porque já teve casos de um projeto virar o contrário do que o autor queria e querer enforçar a votação. Então, eu queria só registrar meu apoio a esse encaminhamento de vossa excelência. Deputado Samuel, merece toda a nossa atenção e carinho. Muito obrigado, presidente. Fico lisonjeado e muito contente com esse respeito e essa amizade. deputada Marta Rocha, por favor. presidente, presidente, era só pedir abstenção, por gentileza, no projeto de resolução 681 de 2021. Abstenção. Presidente. Ok. Para retificar o voto, deputado Valdeque Carneiro. Eu queria só consignar o seguinte, o projeto de resolução 602 de 2021 é abstenção. Então, 602 de 2021 é abstenção. Atenção, assessoria da mesa. Obrigado. Deputado Valdeque, por favor. Projeto de resolução 602 de 2021, abstenção. Projeto de resolução 681 de 2021, contrário. E projeto de resolução 733 de 2021, contrário. Agradeço e me desculpe. Para edificação de voto, deputada Renata Souza. Senhor presidente, por favor, consiga dar o voto contrário da bancada do PSOL no projeto de resolução 681 de 2021 2021 e no outro projeto de resolução 733 de 2021. Muito obrigada. Anuncio, incluí-lo na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 539 de 2019, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a exclusão de informações relativas à lotação de servidores dos Estados, que estejam sob o alcance de medidas protetivas determinadas pelo Poder Judiciário, no portal da transparência do Governo do Estado. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Legalidade, relator deputado Luiz Paulo, pendendo de pareceres as comissões de defesa do direito da mulher, de segurança pública, servidores públicos e orçamento. Permite parecer pela comissão de defesa do direito da mulher, deputada enfermeira Rejane. Presidente, a gente não pode perder a oportunidade de parabenizar as mulheres, e principalmente a deputada Marta Rocha, pela contribuição que têm feito as mulheres do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse projeto é fundamental para nós, as mulheres é meritório, deve prosperar, e a Comissão de Defesa e Direitos das Mulheres, deputada Marta, não teve o que acrescentar. Parabéns, o parecer favorável. pela Comissão de Segurança Pública, deputado delegado Carlos Augusto, deputado Carlos Augusto, deputado Coronel Salema, deputado Coronel Salema, deputada Marta Rocha. Presidente, eu sou autora. Ela é autora. Deputado... Márcio Canela. Malha Pão. Favorável, presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafini. Deputado. Deputado. Sr. Presidente, o parecer da Comissão de Servidores Públicos ao projeto de lei nº 53.9 de 2019, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a exclusão de informações relativas à lotação de servidores do Estado do Rio de Janeiro que estejam sob o alcance de medidas protetivas determinadas pelo Poder Judiciário no portal de transparência do Governo do Estado. O parecer é favorável. a medida é importante para preservar a vida das mulheres que já sofreram violência, que estão sob proteção, medidas protetivas e para que não sejam localizadas no seu local de trabalho. Parabenizo a deputada Marta Rocha pela iniciativa. Deputado Luiz. Esse projeto, senhor deputado, é a última votação, porque eu não estou com a pauta aqui. É a primeira discussão. É obrigatório votar em segunda? Sim, se não, por conta da emenda, que tem duas emendas também. Não, é porque senão eu retirava a emenda. Ok. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não há pena que eu queria discutir, encerra a discussão em votação. Perdão. O projeto recebeu... Deputado Luiz, retira e no segundo a gente faz, porque vai sair de pauta da primeira. Senhor presidente, estou retirando as emendas e a gente produz as emendas quando voltar em segunda. Não há ver no que eu queria discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em primeira, retorno em segunda a discussão. Projeto de lei 4558, de 21, de autoria do deputado Ronaldo Anquieta, que cria a escola do mar e pesca no âmbito do município de São Gonçalo, conforme especifica e dá outras providências. Dependendo de pareceres, as comissões de Constituição e Justiça, Educação, Agricultura, Ciência e Tecnologia, Segurança Alimentar, Assuntos Municipais e da Comissão de Orçamento. Permite parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, PL 4558, de 21, autoria do deputado Ronaldo Anquieta, cria a escola de mar e pesca no município de São Gonçalo. Aparecer da CCJ, emitido pelo deputado Márcio Pacheco, foi constitucionalidade com três emendas. Três emendas não, senhor presidente, me perdoe, são quatro emendas. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. É favorável com emendas, senhor presidente, porque a nossa assessoria viu que já existiu uma escola de mar e pesca, então a ideia não é criar, é reativar, é recriar essa importante iniciativa. Pela Comissão de Agricultura, deputado Valdo Ceasa. Espera aí, vou ver agora. Está aberto o seu som, Mink. Deputado Valdo Ceasa. Parecer favorável, meu atleta. Senhor presidente, só para fazer uma correção de erro visual, parecer da CCJ, foi constitucionalidade com sete emendas, eu falei quatro. Desculpe. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Parecer é favorável com emendas. Pela Comissão de Segurança Alimentar, deputado Charles Batista. Charles Batista. Deputado Alucinha. Deputado Alucinha. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Ok, obrigado, Carlos. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, o parecer favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrando a discussão, o presidente de proposta recebeu 18 emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei 4785, de 21, do ator e deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a criação de procedimentos para análise do processo de prestação de contas de projetos culturais financiados com recursos públicos, estaduais, de fomento direto ou indireto e da outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, de Economia e de Comércio e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paula. Projeto de Lei 4785, deputado Carlos Mink, parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Presidente, favorável com emendas. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. No mérito, parecia favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Anderson Moraes. Projeto 4785. Última página, deputado Carlos Mink. Acompanhe a CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado... Ah, já foi. Anderson Moraes. Com os pareceres emitidos, a discussão. Para discutir, presidente. Deputado Carlos Mink, para discutir projeto 4785. Presidente, esse projeto de lei foi apresentado a pedido dos produtores culturais, porque a prestação de contas dos projetos era tão extensa, tão detalhada, tão burocratizada, que se perdia meses para fazer. E os próprios técnicos da Secretaria Estadual de Cultura também perdiam imenso tempo para analisar. Assim, esses produtores não conseguiam ter o carimbo de que haviam prestado contas. Isso brecava o próprio andamento do projeto e a liberação de outras etapas dos financiamentos. Nós verificamos que em Brasília os projetos culturais têm um outro procedimento muito mais ágil, muito mais ágil. e isso facilitava a vida, sem diminuir o rigor e a extensão, facilitava a vida de quem produz esses projetos culturais e facilitava a vida também da própria Secretaria, que, ao invés de ficar formulando as políticas, passava meses e meses lendo milhares de folhas de papel e se submergindo nessa burocracia. Então, o projeto foi apresentado à Comissão de Cultura, o deputado Eleomar Coelho participou disso também, a nossa assessora Morgana também, e isso foi feito uma audiência pública em conjunto com o deputado Eleomar e com a Secretária Estadual de Cultura, uma equipe de três subsecretários e executivos da Secretaria. E, nessa audiência pública, estavam lá os que produzem a cultura, a Secretaria, nós, deputados, e foram feitas várias observações. E essas observações são emendas que aperfeiçoam o projeto. O deputado Eleomar apresentou uma boa parte dessas emendas na Comissão de Cultura. E eu também apresentei, junto com o deputado Eleomar, emendas de plenário a esse projeto. Então, era para explicar às pessoas algo importante. Nesse momento, a cultura é criminalizada no Brasil. Recentemente, o presidente Bolsonaro apresentou um decreto que modifica a Lei Rouanet e que toda a classe cultural critica muito. Ele diminuiu substancialmente, decepou os recursos, diminuiu as possibilidades de contratação dos atores de teatro, da música, da ópera, reduziu muito as condições. No momento que o Brasil precisa de mais cultura e de criar mais empregos na cultura, o presidente Bolsonaro conseguiu complicar a vida e estigmatizar e perseguir o setor cultural. Esse nosso projeto vai na direção contrária e tem o acordo da Secretaria Estadual de Cultura. O objetivo é que nós possamos aproveitar bem o orçamento da cultura e que mais projetos aconteçam e que eles sejam bem fundamentados na prestação de contas e bem analisados pelos auditores, mas que isso não vire uma coisa sem fim, burocrática, consumidora de energia. Então, esse é o sentido do projeto, essa foi a audiência e as emendas aperfeiçoam, inclusive, com base nos procedimentos nacionais que estão mais agilizados, inclusive usando métodos do próprio imposto de renda, uma base comum documental, uma base por amostragem, em suma, nós estamos adequando e modernizando para ter mais cultura, mais projetos e mais empregos na área cultural que o Estado precisa. Não havendo o que queira discutir, cerrada a discussão, a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 52 e 54 de 21 de autoria dos deputados Dani Monteiro e Valdeque Carneiro, que autoriza as instituições de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro a destinar vagas ociosas a refugiados. Penente de parecer das comissões com a justiça de educação, ciência e tecnologia, defesa dos direitos humanos e de orçamento e da mesa diretora. Permite parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, PL 52 e 54 de 21 de autoria das deputadas Dani Monteiro e do deputado Valdeque Carneiro. Projeto autorizativo autorizativo o parecer é pela constitucionalidade, senhor presidente. Lembra daquela reunião da Enel? Com seis emendas. A sexta, senhor presidente, era uma emenda de minha autoria que eu estou retirando. Entendeu, presidente? Só tem uma emenda com seis emendas, cinco eu estou apresentando e estou retirando a minha. Ok. E essa é a sexta emenda. Por favor. Pela comissão de educação, deputado Flávio Serafini. senhor presidente, o projeto da deputada Dani Monteiro, deputado Valdeque Carneiro é um projeto meritório. A gente teve recentemente um caso de violência brutal contra um refugiado aqui no estado do Rio de Janeiro que trabalhava em condições precárias e que foi violentado de uma forma absolutamente bárbara. Mostra a importância da gente pensar uma política de inclusão, de acesso a direitos, estudo, ao trabalho da população refugiada que vem para o Brasil. Então, o parecer é favorável parabenizando os autores do projeto. Pela comissão de ciência e tecnologia, deputada deputado Felipe Poubel. Felipe Poubel. De acordo com o senhor Jato, presidente. Pela comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania, deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink. Deputado Márcio Galberto. Deputado Márcio Galberto. Deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha. Deputada enfermeira. Marta Rocha. Ok. Desculpe, presidente. Estava dando uma entrevista. Parecer favorável. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Anderson Moraes. Acompanhe a CCJ, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir. Para discutir, Dani Monteiro. Boa tarde a todos e todas, deputados e deputadas. trago aqui um projeto para apreciação e votação que nos é muito caro, né? No bojo da garantia dos direitos humanos e cidadania, nossa comissão se deparou com a situação da imigração, do refúgio, do asilo humanitário no nosso estado e a praticamente ausências de políticas públicas. desde o final do ano passado a gente vem trabalhando a partir de um grupo temático com algumas instituições da sociedade civil, entidades não governamentais, bem como também a cátedra Sérgio Vieira de Mello da UERJ, cátedra responsável pelo tema, né? Do refúgio e da imigração, bem como o alto comissariado para refugiados da ONU. e as demandas em relação àqueles que chegam aqui pedindo abrigo humanitário são diversas, desde as mais básicas como a garantia da cidadania aqui, a garantia desse asilo humanitário até situações mais complexas como é o caso de vários refugiados que chegam aqui no nosso país por exemplo com a dificuldade de comprovar a sua escolarização. O dado coletado e montado pela cátedra Sérgio Vieira de Mello dá conta que 84% dos refugiados que chegam no nosso país tem um ensino médio completo e essa média é superior à média nacional que é de 26,8%. Há entre esses refugiados um número expressivo também que tem diploma de ensino superior o número é de 34,4% e estes que chegam aqui tem enorme dificuldade de comprovar a sua titularização por exemplo um outro projeto que tínhamos aqui na casa e que virou uma indicação legislativa muito pela competência nacional da matéria trazia a redução de custos da tradução juramentada que é uma etapa comprobatória obrigatória para que seu título seja reconhecido aqui no país então a tradução o custo varia de acordo com o idioma mas pelo menos mais de 100 reais por página então imaginando uma tese de mestrado de doutorado que normalmente tem dois três capítulos diversas páginas realmente é um custo muito oneroso para aqueles que muitas vezes saem de seu país apenas com a roupa do corpo e com a vida em si então é uma situação muito degradante e que foi escancarada a partir do caso de Moïse Mujene Cabangambê Moïse Cabangambê tinha 24 anos era um congolês imigrante aqui do nosso país chegou ao nosso país com 11 anos de idade Moïse viveu aqui por 13 anos aos 24 anos Moïse poderia estar se formando numa universidade se esse projeto aqui já fosse lei as vagas ociosas das universidades públicas ou seja aquelas que não foram ocupadas no vestibular poderia ter sido uma dessas vagas a Moïse e hoje ele poderia estar orgulhoso do diploma que tiraria na UERJ ou na UENF duas universidades de excelência do estado no entanto não foi essa realidade que Moïse se deparou ao ser morto torturado e espancado em via pública por cobrar duas diárias de 200 reais esse projeto ele não advém apenas do tema do Moïse afinal foi protocolado no ano passado mas a situação de Moïse Cabangambê escancara de modo disparado o quanto que a situação da imigração do refúgio no nosso país é extremamente delicada ainda mais se cruzarmos a xenofobia com a questão racial afinal a racialização dos corpos ela é algo extremamente presente e constituinte da nossa democracia que é forjada no racismo estrutural então a situação de vulnerabilização que Moïse estava a situação de violação dos seus direitos humanos ela é demarcada pela xenofobia e pelo racismo duas chagas sociais que o Brasil é consignatário de diversas formulações para combater por exemplo quando falamos dos direitos dos refugiados falamos da declaração de Cartagena de 84 da qual o Brasil é consignatário quando falamos de refugiados falamos do estatuto dos refugiados de 1951 que busca garantia internacional dos direitos humanos desse grupo que o Brasil também é consignatário bem como outros tratados em relação ao combate ao racismo estrutural todos esses tratados internacionais faz com que o Brasil produza uma legislação própria tem aqui a lei federal 9.474 de 22 de julho de 97 que reconhece os direitos dos refugiados e veda qualquer prática discriminatória a estes que pedem asilo humanitário aqui o próprio estatuto dos refugiados traz em seu artigo 22 a ideia de um tratado tão favorável quanto possível e em todos os casos não menos favorável do que é o dado aos estrangeiros em geral nas mesmas circunstâncias quanto ao grau de ensino além do primário e notadamente no que concerne ao acesso aos estudos ao reconhecimento de certificados de estudos de diplomas e títulos universitários estrangeiros a isenção de direitos e taxas e a consensão de bolsa de estudos o Brasil foi favorável a isso e por isso que hoje apresento e com muito orgulho com o meu camarada deputado Valdeck Carneiro um projeto que não só pretende destinar essas vagas ociosas aos refugiados e imigrantes mas também autoriza a possibilidade de construção de bolsas de permanência ou seja a garantia de assistência estudantil para esses jovens bem como a possibilidade de pesquisar a partir de acordos construídos tanto com a Faperj quanto com a Ilerge então claro eu não quis me inscrever para discutir que vossa excelência já está fazendo uma discussão bastante completa do projeto eu quero agradecer em primeiro lugar pela possibilidade de colaborar com vossa excelência neste projeto de lei e destacar deputada Dani deputada Rejane muito enfaticamente que esse projeto entre outras iniciativas contribui para restaurar a imagem do Rio de Janeiro André como a terra de acolhimento aquela selvageria que aconteceu com o Moise não é representativa da tradição do Rio de Janeiro de acolher e receber imigrantes então esse projeto contribui nesse sentido tem o cuidado de não de não fustigar digamos assim a autonomia universitária nós temos essa preocupação mas ao mesmo tempo nós apontamos várias possibilidades de inclusão do refugiado no mundo do ensino superior no mundo universitário seja pela ocupação de vagas ociosas na graduação e na pós-graduação seja por mecanismos menos burocratizados e menos onerosos nos processos de revalidação de diplomas seja estimulando a Faperge para que desencadeie linhas de pesquisa para apoiar projetos desenvolvidos por esses pesquisadores refugiados no Brasil seja cuidando da questão do estágio enfim então nós pensamos nas várias dimensões da inclusão do processo de permanência no ensino superior eu acho que a gente consegue dar uma contribuição muito relevante a democratização do acesso ao ensino superior ao acolhimento desses refugiados reafirmando a pauta dos direitos humanos também no tocante ao direito de refugiados de acesso ao ensino superior e viver uma experiência eu acho que a excelência não sabe mas eu tive um orientante de doutorado de Moçambique um professor de Moçambique ficou comigo 4 anos no Brasil na UF fez uma linda tese o professor Samuel Lulufa e foi uma experiência muito enriquecedora não só para ele que estava aqui mas sobretudo para mim que na convivência por 4 anos com esse pesquisador estrangeiro me trouxe vários elementos da cultura de África da cultura da educação em solo africano então uma experiência que eu me vejo digamos assim que eu vejo ser retratada nesse projeto que agora apresentamos agradeço a vossa excelência parabéns pela discussão que faz deputado uma parte muito rápido muito rápido mesmo eu estava um pouco dispersa eu não vi sua fala toda não prestei atenção mas eu queria chamar atenção numa matéria que eu vi na televisão que esses refugiados estão aqui no Brasil e que tem até dificuldade de tirar seus documentos seus documentos pessoais tinha um que há 15 anos morando aqui e um dos pré-requisitos do consulado era que ele buscasse um documento na sua terra de onde ele fugiu então parabéns pelo seu trabalho e que isso aí a gente também garanta que essas pessoas tenham os seus documentos com certeza deputada enfermeira Regiane e deputado Valdeck para concluir aqui é um debate que inclusive estamos levando para o âmbito nacional essa semana a comissão de direitos humanos desta casa se reuniu com a comissão nacional da câmara e do senado de defesa dos direitos humanos e minorias e esse foi um dos temas da nossa reunião a ideia do quanto que a união deve produzir políticas públicas que resguarde a vida que valorize os direitos humanos destes e garanta sobretudo o exercício da cidadania então redução de custos desburacuratização de processos foi justamente o tema dessa reunião para encerrar aqui presidente para concluir eu queria dizer que esse projeto ele foi construído com diversos entes como já relatei aqui mas sobretudo consultando as comunidades acadêmicas tanto a da UERJ quanto a da UENF inclusive destaco aqui a assessoria de assuntos internacionais da UENF universidade que é administrada por um reitor imigrante o senhor Raul professor Raul que é cubano traz consigo também para sua gestão essa temática muito forte então ao apresentarmos esse projeto ele foi recebido com bastante satisfação pela comunidade acadêmica da UENF que inclusive melhorou a redação do projeto em alguns aspectos ele sai daqui autorizativo e realmente como deveriam ser os verdadeiros projetos autorizativos porque embora de alguma forma possamos enquanto o caso legislativo é importante respeitar a autonomia universitária das universidades do estado então sair daqui autorizativo é garantir que os conselhos universitários debatam e busquem a melhor forma de aplicabilidade dessa legislação não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação projeto de lei 5254 os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em primeira retorna em segunda discussão nada mais a tratar na primeira sessão ordinária antes de encerrar concede uma questão de ordem para o deputado Flávio que já havia pedido seguida para o deputado enfermeira terceira por deputado Anderson por deputado Rodrigo Amorim e aí o grupo dos Paulo vai fazer um encaminhamento ao final senhor presidente a covid-19 já matou no Brasil mais de 2.400 crianças e adolescentes infelizmente muitas campanhas de fake news tem levado a uma baixa vacinação de crianças e adolescentes que não tem alcançado 50% da população por isso junto com vossa excelência com o deputado Eliomar e com o apoio do deputado Valdeck a gente apresentou o projeto de lei 5370 para estabelecer a obrigatoriedade do comprovante de vacinação nos estabelecimentos de ensino do estado do Rio de Janeiro eu quero chamar a atenção de todos os deputados de quem nos assiste o que está em discussão não é o projeto 5282 é o projeto 5370 que deixa muito claro que nenhuma criança nem adolescente ficaria sem assistir a aula por não ter sido vacinado teria que apresentar comprovação e caso não apresentasse a escola notificaria a família e caso insistisse em não vacinar encaminharia o caso para o conselho tutelar isso é importante porque dentro dessas fake news há quem diga que tem deputado propondo que a criança não possa assistir a aula isso não é verdade eu tinha apresentado um projeto inicial que eu achei que era ambíguo com relação a isso por isso retirei e juntos apresentamos esse outro que é fruto desse diálogo entre esses diferentes deputados houve um pedido de dois deputados para anexar o nosso projeto de lei 5370 a ser os projetos que tramitam na casa anteriormente eu entendo que não há sentido de tramitação porque os projetos tem sentido contrário além disso a gente tem outros projetos na casa que também tratam de vacinação mas de qualquer forma esse é um debate que tem que ser feito com tranquilidade já foram mais de 640 mil mortos no Brasil já foram mais de 2.400 crianças e adolescentes mortos o que a gente quer é salvar vidas e por isso eu estou pedindo senhor presidente em conjunto com os demais autores a retirada de pauta desse projeto para que seja remetido a comissão de construção e justiça e seja avaliada essa questão da anterioridade com relação aos demais projetos e reafirmo vamos salvar as vidas das nossas crianças e adolescentes vamos fazer das escolas um espaço seguro a sociedade brasileira de pediatria a sociedade brasileira de infectologia todas as instituições científicas tem reafirmado a importância da vacinação para salvar vidas chega de fake news e por isso eu peço a retirada do projeto a presidência no momento oportuno vai retirar o projeto de pauta porque ele é autor o projeto está em pauta ele é autor assim como agora a pouco nós retiramos do Samuel e ainda mais que não está em votação então se for questão de ordem sobre o mesmo tema eu não vou conceder mais porque questão de ordem é uma favor e um contra não dá para fazer 200 questões de ordem sobre o mesmo tema ainda mais que está retirado de pauta então estou chamando a atenção inclusive de vossa excelência deputada enfermeira pela ordem a questão de ordem antecede pela ordem então eu vou conceder a questão de ordem deputado Anderson é sobre outra coisa que eu vou falar então não tem problema mas vamos aqui vamos esgotar aqui tá Amorim um favor e um contra porque não dá para fazer 200 questões de ordem sobre o mesmo tema se aí tirou mas ele só pediu para retirar e eu vou definir ok por isso que eu vou conceder deputado que me antecedeu que foi o microfone me fez lembrar quando eu tinha 8 anos de idade que minha mãe foi candidata a vereadora pelo município de Nova Iguaçu e a música dela começava assim chega de blá 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 de ti 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 de conversa para boi dormir levando a sério um trabalho que satisfaz que satisfaz e quem é ela é Margarete Moraes presidente deixa eu falar uma coisa para o senhor não pode fazer campanha antecipada aqui não só se ela tiver só se ela tiver em campanha com o papai do céu mas se tiver vai ser eleita com certeza que a velha era terrível presidente olha só vamos falar sério aqui é óbvio que o projeto ele trata da mesma matéria de outros 4 projetos que aqui que aqui estão de acordo com o artigo 88 parágrafo 3º é bem claro as matérias anólogas ou conexas elas precisam que os projetos saiam de pauta e sejam arremetidos para a CCJ mas já que o colega fez a propaganda a gente também vai fazer a nossa é inadmissível dentro da pandemia o maior castigo da pandemia foi deixar as crianças fora das escolas pelo período de dois anos esse foi o maior castigo que aconteceu na pandemia na verdade sem dúvida nenhuma o intuito desse projeto como sempre é de emburrecer a população querer que cada vez mais a população não tenha informação e lá na frente joga o farelo do milho para conseguir o voto isso aí a gente já vem é um projeto sendo construído pela esquerda há 16 anos dessa forma mas eu quero aqui dizer o seguinte que não é possível que você tome você tome a vacina a partir do momento que você tomou a vacina você não está 100% garantido que não vai contrair o vírus e muito menos que você vai transmitir então isso não é questão de passaporte vacinal o que querem fazer com a população é uma covardia é uma covardia nós não podemos aceitar presidente você tomou a vacina você pode adquirir o vírus e mais que isso você transmite então se você está garantido vacinado porque quem não está vacinado vai trazer algum problema para você então presidente parabéns aí por tirar o projeto de pauta acho importantíssimo a gente discutir essa matéria mais vezes agora o que nós não podemos fazer é deixar mais as crianças que os pais decidiram por não se vacinar fora do colégio muito obrigado presidente tem um encaminhamento que o deputado quer fazer Luiz Paulo em relação a todos os projetos em relação de vacina e passaporte então vamos ouvi-lo aqui que é por favor Luiz senhor presidente eu listei aqui todos os PLs existentes sobre esse tema PL 3258 de 20 de autoria desse que vos fala PL 4737 de 21 de Anderson Moraes PL 4919 de 21 Felipe Soares e Márcio Alberto PL 5283 de 22 deputado Flávio Serafini PL 532 sim você retirou mas foi apresentado ele é o Marco ele e André Ciliano PL que é esse que entrou na pauta e foi retirado 5370 de 22 Flávio Serafini Alemar Coelho André Ciliano e Valdeca Carneiro então senhor presidente como que eu que eu listei então tem mais dois por favor mais dois vamos lá mais PL 4771 de 21 autoria do deputado Rodrigo Amorim e o PL 4710 de 21 deputada Rosane Félix então senhor presidente que eu queria solicitar como membro da CCJ a vossa excelência era que nenhum desses PLs viesse a pauta sem antes passar na CCJ para discutir as anexações porque toda sessão vai ser isso então a gente precisa primeiro depurar na CCJ o que que anexa aqui pode ser presidente definido o pedido de vossa excelência era o encaminhamento que nós iríamos dar é por conta do pedido que tem de anexação mas está resolvida a questão e vamos para a pauta deputado enfermeira por favor presidente primeiro agradeceu pela ordem ideologias a parte em relação a vacina presidente eu pedi uma parte porque foi fomos procurados né nós no gabinete e eu enquanto presidente da comissão de defesa das mulheres para fortalecer a campanha que está sendo feita por essa casa para doação eu pediria um pouco de atenção dos senhores e senhoras deputadas porque estão pedindo um fortalecimento presidente em relação a doação a campanha de doação que a casa está fazendo deputada Rosana Félix a senhora que é presidente da comissão direito das crianças dos idosos as crianças lá em Petrópolis estão abandonadas sem os seus pais os pais estão sumidos e a população está nos procurando para doação principalmente de fralda descartável de fralda descartável e leite leite em pó deputados para que a gente possa para que a gente possa chegar nessa população as crianças que estão precisando principalmente de fralda e leite descartável então a casa que cuida das crianças que entende que nós temos que ter temos que ter um trabalho especial deputada Rosana Félix pelo amor de Deus dessas pessoas eu pedi até o deputado Rodrigo Amorim para trazer o seu depoimento aqui porque esteve lá nós estamos pedindo para a população fazer as doações e aqui a LERJ é um espaço de doação principalmente presidente fralda descartável leite em pó material de higiene para as mulheres absorventes feminino material de limpeza porque lá as crianças estão abandonadas estão sem os seus pais estão procurando os pais dessas crianças e não está sendo encontrado então é um apelo que a gente faz aqui deputada Rosana que a gente tem que discutir a questão da vacina é importante tem a questão ideológica mas tem a questão da fraternidade do amor da nossa da nossa necessidade de fazer alguma coisa em relação àquele povo que está lá em Petrópolis uma parte senhora deputada me permite também uma parte deputada um instante por favor só uma parte por favor senhor presidente aqui não cabe a parte a questão de ordem só para continuar e responder a deputada obrigado presidente obrigado deputada e vou responder a vossa excelência já deputada Rosane Félix por favor senhor presidente eu gostaria de cumprimentá-lo cumprimentar a todos que estão nos assistindo pela TV Alerj cumprimentar também a deputada enfermeira Rejane parabenizá-la pelas palavras e é verdade deputada ontem eu estive também em Petrópolis ontem eu cheguei em casa às quatro horas da manhã acompanhando de perto as famílias e realmente a situação é crítica é caótica e a gente sim vai intensificar essa campanha realmente é necessário e todos nós precisamos aqui nos unir dar as mãos porque Petrópolis realmente está tal caos tá então parabéns estamos juntos aí nesta grande campanha um beijo aí a todos os cidadãos petropolitanos e mais uma vez eu gostaria de deixar aqui a nossa solidariedade e os nossos sentimentos obrigada senhor presidente então deputadas enfermeira e Rosane primeiro nós estamos fazendo uma campanha também e hoje pela manhã eu fiquei sabendo que tem ocorrido muito na cidade de Petrópolis deputado Luiz Marta crianças andando nas ruas perderam os pais e mães sem referência e o bispo de Petrópolis está fazendo um trabalho muito bacana de acolhimento essas crianças e a deputada colocou essa questão mais cedo para mim e pedi para que ela fizesse a questão aqui e mais que isso é tentarmos fazer algo direcionado para as crianças em Petrópolis porque as informações são as piores possíveis dom Gregório que é o bispo de Petrópolis e aproveitando nós já fizemos o pagamento dos 30 milhões para a cidade de Petrópolis foi bem rápido já chegou aqui a pouco o Lauro com comprovante de pagamento o deputado Jair Bittencourt está trazendo um projeto de lei e se a plenária autorizar nós vamos também fazer aquela ajuda para os demais municípios do norte e noroeste ok obrigada senhor presidente deputada Rosane obrigada senhor presidente nós inclusive repito estivemos lá ontem e estaremos também reunindo deputada a comissão enfim todos os deputados para fazermos uma grande ação pelas nossas crianças e os nossos idosos em Petrópolis nós estamos fazendo pela comissão de defesa dos direitos da mulher também cada comissão pode fazer a sua chamada o ideal é que pudesse fazer conjunto mas sem problema então vamos lá antes do encerramento da sessão ordinária sobre a mesa requerimentos de inclusão requer a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei 5.2.3.1.21 7.8.3.19 deputado Marcelo Dino senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4.6.16.21 deputado Eurico Júnior senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados requer a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei 16.6.19 5.1.3.1.21 deputada Renata Souza senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4.3.3.5.18 deputado Flávio Serafim senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados requer a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei número 4.1.6.9.21 6.3.0.19 5.3.9.19 deputada Marta Rocha senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5.2.8.6.22 deputado Jari senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados nada mais a tratar na ordem do dia a presidência vai dar por encerrada e vai voltar em 10 minutos por conta do projeto que já está na pauta porque na verdade a primeira extraordinária vai cair então ela foi publicada eu vou ter que abrir e aí eu retiro de pauta e aí nós estamos preparando a pauta dos outros das outras mensagens então voltamos em 10 minutos senhor presidente pode me ouvir sobre as novas mensagens sim só refletir eu acabei de nós vamos só só para Petrópolis nesse caso específico só onde tem calamidade nós não vamos ampliar para todo mundo porque é o seguinte como fizemos ontem com o Supera Rio porque é o seguinte no projeto que de respeito que de respeito ao Supera Rio ficou colocado não é Supera Rio não é para Petrópolis é para todos está colocado emergência ou calamidade senhor presidente emergência não vale tem que ser só calamidade no FREMP que é só para Petrópolis está colocado calamidade pública emergência é algo vago eu acho só tem que ter a palavra calamidade pública calamidade tem que ter decreto reconhecimento tudo aquilo que o senhor sabe bem está entendendo só como sugestão a vossa excelência já que a vossa excelência vai examinar antes de trazer a pauta ok então a presidência antes de encerrar a ordem do dia pede autorização do plenário para que possa antecipar as sessões extraordinárias se os que aprovam estão aprovadas está antecipada as sessões mas por outra ordem estamos dando por encerrada a ordem do dia obrigado havendo número legal e sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a primeira sessão extraordinária do dia a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na nona sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 16 horas e 19 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 5370 de 2022 eu vou eu já defini o pedido do deputado Flávio Serafim e nós estamos retirando o projeto de lei já anunciando que ele teria recebido 89 emendas está encerrada a primeira sessão extraordinária do dia havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a segunda sessão extraordinária do dia presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na quarta sessão extraordinária que iniciada às 16 horas e 34 minutos encerrou-se às 16 horas e 35 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia anuncio projeto de lei 5430 de 2022 de autoria do poder executivo mensagem 3 de 22 que dispõe sobre a utilização dos recursos do fundo de recuperação econômica dos municípios fluminenses FRENF no caso do estado de calamidade homologado pelo decreto 47957 de 16 de fevereiro de 2022 da outra de providência dependendo de pareceres das comissões de construção de justiça de assuntos municipais desenvolvimento regional de economia indústria e comércio de trabalho e legislação social de orçamento finanças fiscalização financeira e controle presidência convida o deputado Luiz Paulo para emitir parecer senhor presidente projeto de lei 5430 de 2022 de autoria do poder executivo que dispõe sobre a utilização dos recursos do fundo de recuperação econômica dos municípios fluminenses FRENF no caso do estado de calamidade pública homologada pelo decreto 47957 de 16 de fevereiro de 2022 senhor presidente no artigo primeiro o projeto de lei é claro em virtude do estado de calamidade pública reconhecida pela portaria 395 de 22 do secretário nacional de proteção e defesa civil e pelo município de Petrópolis por meio do decreto 33 de 22 e homologado pelo decreto 47957 de 16 de fevereiro de 22 nós estamos dando o parecer pela constitucionalidade porque é um projeto de lei que visa a calamidade pública do município de Petrópolis e abrir financiamentos para as para capital de giro das micro empresas e das pequenas e médias empresas abrangidas na área da calamidade pública é o parecer pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior deputado Pedro Ricardo deputado Pedro Ricardo Pedro Ricardo seu presidente Eurico Júnior ok ok parecer favorável pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho deputado Valdeque Carneiro senhor presidente vamos acompanhar o parecer da CCJ pela comissão de trabalho deputada Mônica Francisco presidente favorável acompanhando o parecer da CCJ pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes deputado Eliomar Coelho defesa civil não vai fazer não Rosenberg parecer favorável presidente pode pedir presidente vai ser favorável vou vou definir pedir de vossa excelência por pensamento para emitir parecer pela comissão de defesa civil deputado Rosenberg Reis favorável com muito louvor homenagem as vítimas de Petrópolis senhor presidente ok com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 5431 de 22 de autoria do poder executivo mensagem 4 de 22 que altera a lei estadual 91 91 de 2 de março de 21 que institui o programa supera rios de enfrentamento combate a crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus e da outras providências dependendo de pareceres das comissões de condição justiça de assuntos principais de desenvolvimento regional de economia indústria e comércio e de orçamento permite parecer pela comissão de condição justiça deputado Luiz Paulo senhor presidente projeto de lei 5431 de 22 de autoria do poder executivo que altera a lei estadual 9191 de 22 que foi uma brilhante iniciativa de vossa excelência que instituiu o programa supera rio em duas frentes a frente da ajuda direta a população desassistida com rendas miseráveis que hoje essa ajuda está em 300 reais e a segunda e a segunda vertente era em relação aos financiamentos gerais produzidos pela agerrio a mudança pretendida com esse projeto é no parágrafo segundo e terceiro do artigo primeiro senhor presidente diz o artigo segundo a redação proposta pelo governo que em caso de emergência ou calamidade pública homologada ou declarada por decreto do poder executivo estadual e ou municipal os recursos do programa supera rio também poderão ser utilizados para concessão de crédito para micro pequenas e médias empresas situadas nas eras abrangidas pela emergência ou calamidade pública e no artigo segundo que volta a falar em emergência ou calamidade pública se dá o prazo de 24 meses como prazo adicional aos contratos existentes senhor presidente eu quero fazer uma observação este projeto deputado Jair ouça este projeto não visa atender única e exclusivamente Petrópolis e eu acho justo porque o noroeste fluminense anteriormente foi duramente castigado pelas chuvas então é um projeto de lei de caráter genérico de caráter genérico mas eu tenho a discordância deputado de se usar a emergência só pode ser calamidade pública emergência é vago emergência termo genérico como pode ter uma emergência de um prefeito e a própria emergência que ele estipula é reconhecida por ele mesmo eu desconheço a possibilidade constitucional de ter a palavra emergência então eu queria tirar a emergência e ter só a calamidade pública porque o anterior específico para Petrópolis que foi do fundo de financiamento veio especificamente calamidade pública ainda citou todos os artigos de reconhecimento daquela calamidade pública de Petrópolis eu não queria levantar polêmica mas o meu desejo era dar o parecer pela constitucionalidade com duas emendas retirando fora a palavra pela emergência ou de ficar abrangidas pela calamidade pública questão de ordem essa consideração presidente questão de ordem senhor presidente questão de ordem deputada Renata senhor presidente esse projeto de lei 5431 de 2022 de autoria do poder executivo que vai exatamente num programa supera rio que é um programa de enfrentamento e combate a crise econômica mas também de medidas que possam chegar as pessoas mais empobrecidas da nossa população nesse sentido nos causou um certo incômodo de termos a abrangência do supera rio também numa situação que possa desvirtuar aquilo que nasceu o supera rio então nesse sentido a gente está indicando aqui uma emenda que trata basicamente de petrópolis em casos de médias empresas porque o projeto supera rio já compreende as pequenas e micro empresas as médias empresas que estão sendo agora também beneficiadas nós gostaríamos de colocar basicamente para o município de Petrópolis então a nossa emenda no artigo primeiro em cima do segundo ficou em casa de calamidade pública homologada ou declarada por decreto do poder executivo estadual ou municipal os recursos do programa supera rj também poderão ser utilizados para concessão de crédito para micro pequenas médias empresas situadas nas áreas abrangidas pela calamidade pública no município de Petrópolis estamos sugerindo sugerindo essa mediação uma vez que é importante que não desviemos aí o caráter de superação da grande miserabilidade e pobreza da nossa população eu vou tentar dar um encaminhamento aqui mas sem prejuízo de não termos o consenso e esse projeto voltar na terça o Jair por exemplo tem uma posição em relação a questão da emergência e eu vou deixar ele falar por favor depois vou ouvir o deputado Luiz e vou concluir a questão da deputada Renata presidente eu acho que nós precisamos primeiro depois dos colegas ter um entendimento maior do que é a emergência e o que cada situação dessa de catástrofe de perda de estrada de alagamentos de comércio em cidades que muitas vezes não chega a ser reconhecido tecnicamente como uma calamidade mas é uma situação de emergência que o que que significa situação de emergência ela é uma é uma situação regulamentada pelo governo federal e pelo governo estadual que os municípios declaram e que há um reconhecimento do estado homologam atendendo os pré-requisitos da lei quando a gente restringe a calamidade muitas vezes a gente deixa de atender uma cidade ou uma região que poderia ser atendido por exemplo você tem pequenos municípios lá no noroeste ou em carmo na região serrana que perdeu em uma única estrada três, quatro, cinco pontes o município não tem condição de fazer aquilo afeta os produtores rurais as pessoas não tem como escoar o leite aquilo trava a economia e mais atendimento dentro da casa deslizamento de barreiras de encostas que são previstos como uma situação de emergência presidente e esses municípios sem essa ajuda e sem porque decretado já está e quando é homologado o que nós estamos discutindo é se nós podemos o estado ajudar que já pode dentro de uma legislação que se tem o que está aí fazendo é abrangir e ajudarmos pela assembleia do estado para socorrer esses pequenos municípios você tem por exemplo citar o caso de Miracema eu tive lá presente 40% das residências foram afetadas atingidas por uma tromba d'água o comércio perdeu estoque o município perdeu pela enchente que houve todo o seu estoque de medicamento 40 veículos dentro d'água que não dava para prever porque foi chuva não foi subida de rio e como nós não vamos ajudar um município nessa situação e tantos outros que sofrem então eu acho que vale um acompanhamento deputado Luiz Paulo rigoroso uma fiscalização efetiva mas a gente restringir somente na calamidade presidente não haver as exigências para que decretem a calamidade são muito grandes e a gente não vai conseguir atender nenhum município a não ser o município de petrópolis só colocar que a nossa lei do fundo já prevê emergência isso estamos tratando agora da mensagem do executivo deputado Luiz Paulo só esclarecer a vossa excelência e ao douto deputado Jair Bittencourt que este projeto de lei está tratando do supera-rio do supera-rio então casa alagada esse programa não tem nada a ver ele está falando de financiamento da G.Rio pontes que caem é dinheiro tesouro para reconstruir aqui é supera-rio é financiamento microcrédito para empresa para empresa especificamente é só o horizonte é esse eu queria seu presidente propor uma solução intermediária que a gente perderia uma sessão eu dava o parecer pela constitucionalidade puro só abriria para a emenda até amanhã para a gente poder estudar e outros também e o senhor traria na pauta de terça já em segunda e última discussão porque aí acho que concilia inclusive o que a deputada Renata falou é de certo porque não há tempo hábil de eu pesquisar a legislação federal para verificar se o conselho de emergência está abrigado porque se tiver abrigado ok deputado Valdeck presidente aqui nós temos pelo menos três formas de ajuda nós tratamos da ajuda direta aos municípios nós tratamos da ajuda direta às pessoas né vítimas da calamidade e tratamos também da ajuda aos empreendimentos econômicos locais no nosso projeto André sobre o fundo sobre o apoio o auxílio emergencial para os municípios do eixo norte e noroeste a gente começou a discutir ontem eu conversei com o Jaíbe tem com muito eu acho o seguinte eu acho que a gente consolidou uma ideia de fazer um apoio numa faixa de dois a três milhões se eu bem entendi de dois a três milhões e a gente podia trabalhar com alguns critérios são duas coisas nós estamos agora falando não, não, não você vai chegar lá estou atento estou lembrando o seguinte que no caso do projeto que a gente ainda vai votar sobre o auxílio dos municípios do noroeste norte do noroeste eu acho que a gente podia trabalhar com uma faixa de dois a três milhões dois e quinhentos que eu vou propor para todo mundo independentemente de emergência ou calamidade porque tem um município pequenininho que sofreu mais do que o grande e aí você vai desfazer da população não, não, não mas eu não falo estão por emergência Miracema Lages mas termina por favor desculpe para terminar no caso aqui do Frenf do projeto anterior inclusive o texto está ambíguo se a gente observar André na mensagem sobre o fundo de recuperação econômica dos municípios ela começa falando Luiz Paulo em virtude do estado de calamidade pública mas ao final do artigo veja só empresas situadas nas áreas abrangidas pela emergência ou calamidade então no caso do texto do Frenf está ambíguo no caso do Frenf é só calamidade está entendendo porque o artigo começa falando só de calamidade e termina abrindo para emergência também tem que ver o que a gente vai querer votar não ficou claro ficou assim no meio do caminho é só a gente reler esse eu acho que nós não vamos chegar ao consenso no dia de hoje e aí eu vou propor que a gente possa receber emendas como disse aqui o Luiz Paulo até a própria terça-feira próxima eu concordo e a gente traz na pauta de terça mas o do Frenf a gente votou já? segunda-feira mas o do Frenf a gente votou já? o primeiro já votou é porque tem problema no texto que é calamidade ou emergência tem problema no texto que a gente votou vão ter que resolver isso aqui não, não começa falando aquela calamidade pública só e termina falando que é emergência ou calamidade mas ali ele está citando aquela calamidade pública especificamente de Petrópolis está muito específico e ali é só para Petrópolis o primeiro está muito claro que é só para Petrópolis presidente deputado Flávio Serafim não está contribuindo com esse debate compartilhar a discussão que a gente está fazendo na bancada do PSOL a gente acha que o Supera Rio é uma política acertada que leva obrigado exatamente acho que Vossa Excelência acertou que leva por um lado ajuda para as famílias em situação de vulnerabilidade social e por outro ajuda a fortalecer o microcrédito a micro e pequenos empresários a proposta que vem do governo ela amplia para médios empresários o problema é que os médios empresários no Brasil são aqueles que tem faturamento de 4,8 milhões até 300 milhões e a gente tem uma dúvida se o limite de valor que está definido no artigo 9 do Supera Rio ele só é para o microcrédito ou também será para esses para esses empréstimos emergenciais por quê? porque se para esses empréstimos emergenciais não houver um limite de valor e uma empresa que fature 300 milhões de reais por ano for acessar o crédito ela pode sozinha pegar uma quantidade de dinheiro que crie uma distorção presidente com relação ao fomento ao microcrédito uma empresa vai e pega sozinha 15 milhões ela está ocupando lugar às vezes de 300 micro que pegariam 50 mil reais cria uma distorção então o que a gente poderia fazer presidente era estabelecer um outro limite que não precisa ser o de média empresa a gente coloca um limite média as empresas com faturamento anual até 20 milhões de reais porque aí você nós poderíamos focar no valor ou focar no valor do empréstimo entendeu? porque a nossa preocupação focar no valor é melhor do que é de 0 a 50 mil a gente abre a possibilidade por exemplo 50 mil e 1 a 1 milhão a 2 milhões a 500 mil aí a gente é essa é a preocupação para que a gente justamente não desvirtue essa característica do supera-rio de fomentar aquele setor que gera mais emprego mais trabalho mais renda para a população mesmo porque a demanda do pequeno e médio do micro e pequeno empresário ela foi muito maior do que o governo ofereceu tomou em 48 horas mais de 27 mil se inscreveram para tomar o empréstimo já foi concedido até dezembro mais de 200 milhões de reais e é verdade se a gente for oferecer um dinheiro com um ano de carência 10 anos para pagar e sem juros um dinheiro significativo aí vamos limitar um valor acho que é o melhor coisa se a gente encaminhar pelo valor deputado Luiz pode chegar a um bom termo da gente votar isso agora sim ou não pode ser Renata pode ser Flávio então eu vou suspender por 5 minutos tá bom quero chamar a atenção presente não ficou um dos que são contra a vacina no plenário para debater esse tema dessa importância não ficou um um só interessa a falta de orgulho é impressionante não pela toda a gente vota principalmente a gente vota a gente vota a extrema direita não eu acho que é eu acho que é Deputados, está reaberta a sessão. Eu estou lendo agora aqui o texto. Primeiro, continua de 0 a 50, não tem modificação no teto. Então, essa preocupação nossa está superada. Segunda coisa, acabei de falar com o Nicola, ele está dizendo que isso aqui é só para quem já, lá em Petrópolis, tomou o empréstimo, e é o caso do Supera, que pode tomar mais um empréstimo, até 50 mil reais. E mais, ele está dando 12, o parágrafo terceiro fala de 12 meses de carência. Não, mas aí o nome, mas o valor continua igual, 0 a 50. Então, eu vou fazer um apelo para a bancada do pessoal retirar as emendas, pode ser? E a gente vota e termina. E em relação à questão do texto, a gente chega aqui no outro. Está bom, Luiz? E, além do mais, senhor presidente, vossa excelência, se for necessário, o Poder Executivo regulamenta, porque se a lei não trata especificamente, o Poder Executivo tem potencial de regulamentar. É importante, é 0 a 50. É 0, o valor está no outro artigo. Então, ótimo, senhor presidente. A gente retira a emenda, mas chamar a atenção do deputado Luiz Paulo, que faça menção ao artigo 9º da Lei de Supera-Rios, só para a gente garantir aí esse teto que já está colocado. Não quer demais falar a mesma coisa. Obrigada. Códia, bunda não nesses. É isso. Que a bunda não prejudica, não é isso, deputado Luiz? Pela Comissão de Assuntos Municipais e Envolvimento Regional, o Eurico Júnior já deu... Não, foi no anterior. Deputado Eurico, por favor. Senhor presidente, parecer favorável. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar Coelho. Luiz, eu vou te chamar de novo para você fazer só um ajuste no texto. Parecer favorável, presidente. Vou chamar os trabalhos à ordem, deputado Luiz vai dar um outro parecer para nós acertarmos a necessidade da bancada do pessoal em relação ao valor. Deputado Luiz, com emenda conforme a final de redação que a gente der. Senhor presidente, ao projeto de lei 5.431 de 22, que modificou a 91.91 de 21, parecer é pela constitucionalidade, com emenda, transformando em substitutivo e pedindo a vossa excelência a forma final de redação. Que a presidência defere. Então, acordado. Então, em votação, o projeto de lei 5.431, concluído por substitutivo da CCJ, conforme a final de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária do dia, mesmo a estar encerrada. Está reaberta a sessão. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior extraordinária. A ata reflete com exatidão o ocorrido na quinta sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 35 minutos, encerrou-se às 17 horas e 2 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da terceira sessão extraordinária. A Ellen está preparando um texto mais enxuto e mais claro. Eu gostaria de ler. Gostaria de ler para dar o parecer. Vossa Excelência terá a oportunidade de dar o parecer. Falar nisso, o senhor alguma vez ouviu alguma música cantada pela Ellen DeLima? Ellen? DeLima. Qual é a música? Foi uma grande cantora de música popular brasileira, Ellen DeLima. Pode procurar aí, procura no vulgo. Canta, canta Marta, talvez você conheça. Você quer cantar não? Você quer cantar não? Diz aí, Samuel. Não, eu não conheço, eu queria aprender com ele. Canta aí, meu amigo. Bem, vamos aproveitar esse momento. Eu hoje estou falando com o cantor, qual sou, admirador número um, Fagner, desde cedo. Ele está se propondo na próxima semana fazer um show para arrecadar donativos. Possivelmente na quinta-feira, na sala Cecília Meirelles. Aí eu sou entrega também, a medalha é tirar dente para ele. Poderia, poderia ser o momento. Mas tem que, tem que, tem que, está fechando por essas horas. Estão se conversando, o presidente da FUNARS com ele, e ele com os músicos, assim, voz e violão. Isso é uma coisa bacana. Na próxima quinta-feira. Solidariedade às vítimas de Petrópolis. Não, senhor presidente. Muito rápido aqui, que achamos aqui a música de Helena de Lima. E um dos refrões é Volta para ela que eu vou ser feliz. Volta para ela, isso é tudo que eu sempre quis. Volta para ela, sei que vou sofrer. Volta para ela, mas não vá se arrepender. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Isso é Roberto Carlos. O Renato está aprovado. Não é isso, Luiz? Sem dúvida. Sem dúvida. Aprovado. Doutora Ellen. Não é isso, Luiz? É uma moderna, não é isso, Luiz? Aquele porque eu não perigo, vocês vão? Não, é daqui da casa. Que isso, menino? Não, não. Você também está de gracinha, Flávio. Aqui era o maior sucesso. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Obrigado. 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 Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 5.432 de 2022, de autoria dos deputados André Ceciliano e Jair Bittencourt. Que destina recursos do Fundo Especial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aos seguintes municípios. Itaperuna, Cambuci, Aperibé, Italva, Laje do Muriaé, Miracema, Santo Antônio de Pádua, Itaucara, Bom Jesus de Itabapuana, Porciúncula, Varressai, Natividade, Cardoso de Moreira, São José de Ubar, Carmo e São Fidelis. Senhor presidente, são 15 municípios, são 15 municípios, 15, ontem eram 7, já foi para 15. E o Carmo, grande parte do Carmo está lá no alto, não está na parte baixa. Eu nem sei se Carmo ainda é noroeste. Não, estou só comentando, porque a minha deputada Jair Bittencourt acha que a gente já não rodou um pouco nesse estado. Não, não, mas eu rodei, foi como engenheiro do DR. Bom, citou os municípios. Aí tem um outro artigo que diz o seguinte, o valor total será de, vamos multiplicar tudo por 2,5. O valor total será de X milhões de transferência e será repartido equitativamente na importância de 2,5 milhões para cada município. São 16 municípios. 2,5 milhões para cada município de que trata o CAPT. Artigo 3º. Sr. Presidente, para fazer jus a essa emergência, o município terá que apresentar o decreto de calamidade pública ou de emergência a se iniciar de 1º de janeiro de 2022. Não pode ser antes do 1º de janeiro. Mas o município, para se credenciar, tem que mostrar calamidade pública e ou emergência. Tem que botar no texto que tem que estar homologado pelo Estado. Sim, homologado pelo Estado. E, evidentemente, que o 4º artigo, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Em assim sendo, o parecer é pela constitucionalidade da matéria. Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, o deputado Eurico Júnior. Sr. Presidente, antes de dar o meu parecer, eu gostaria só de fazer das palavras do deputado Jair Bitecura. Eu também fui a Miracema e fiquei apavorado com o que vim. Na oportunidade que estive lá, as chuvas chegaram a entrar 2 metros dentro da casa de todo mundo que mora na parte baixa de Miracema, em todo o comércio, destruindo 100% do comércio. Teve lojas que não sobrou nada, 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 nada. E teve casas de pessoas que salvaram somente a geladeira, mais nada, tudo de roupa, alimento, móveis e utensílios, tudo estragado. Então, eu voto parecer favorável, acompanho o deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, a deputada Dani Monteiro. Sr. Presidente, deputados e deputadas, o projeto é extremamente meritório. Sabemos que as chuvas, que não são crises ambientais isoladas, mas o projeto, ou melhor, a ausência de projeto de moradia, de saneamento básico, atende, infelizmente, impacta diversas regiões do nosso Estado. O parecer da Comissão de Direitos Humanos é favorável, mas aproveito para registrar aqui, de modo informal, obviamente não está em emendas, não está... É um parecer apenas favorável, sem emendas, até para que seja aprovado hoje, mas registro que nesses casos, ainda que catástrofes ambientais, elas atingem muitas vezes aqueles que são mais vulnerabilizados, que moram em áreas mais periféricas das cidades, com menos garantia de moradia digna. Então, apenas uma recomendação para que o valor seja utilizado prioritariamente na assistência social e na garantia de renda para aqueles que perderam tudo, para aqueles trabalhadores que muitas vezes, no decorrer da chuva, perdem não só os seus itens, mas perdem também a capacidade de sonhar e esperançar o futuro. Então, é essa população mais vulnerabilizada que tem que ser diretamente ajudada e impactada com os recursos da alérgica. Pela mesa diretora, Samuel Malafaia. Parecer favorável, presidente. Já deu parecer favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Para coautorias. Marta Rocha, Jari, Renata, Luiz Paulo, Valdeck, Eliomar, Mink, Bebeto, Samuel, Flávio Serafini, Rosenberg, Dani Monteiro quer ou não? Declaração de voto, presidente. Para declaração de voto, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero declarar meu voto favorável a esse projeto e destacar, esse era um debate que eu fazia muito na crise aqui do Estado do Rio de Janeiro de 2017, que não tem sentido a gente ter poderes ricos e um Estado pobre. Declarar o voto. Hoje, a Assembleia Legislativa tem feito constantemente doações para a ciência, para a tecnologia, para o enfrentamento à pandemia e tem mostrado que não faz sentido ter um grande fundo na Assembleia Legislativa que se torna um poder rico enquanto a população passa fome. E essas doações para Petrópolis e para Miracema e para todas as cidades do Norte e Noroeste Fluminense que estão em situação de emergência e calamidade mostram essa mudança de concepção. Mas eu quero também, presidente, destacar, especialmente para quem está nos assistindo na TV Alerja, é que a gente acabou de fazer um debate muito importante, mudando regras aqui do SuperaRio, garantindo empréstimo para as cidades que estão em situação de emergência, de calamidade pública, morreram mais de 100 pessoas em Petrópolis, a economia de várias cidades no Estado está arrasada, e aqueles deputados que tinham ficado aqui no ponto anterior, se dizendo favoráveis às crianças, na verdade, quando são contra a vacinação e contra a medida de salva-vidas, aqueles deputados que ficaram aqui na frente, não tinha nenhum deles aqui para debater esses temas de importância da população, temas de ajuda aos municípios, temas de desenvolvimento econômico do Estado, cadê aqueles deputados que vêm aqui, se fazem de grandões, e na hora de discutir o que é importante para o Estado do Rio de Janeiro, para o nosso povo, vão todos embora. Eu lamento que é importante uma unidade do Parlamento nesse momento para fortalecer essas medidas que vão ajudar os municípios e a população do Estado do Rio de Janeiro. Para declarar o voto, presidente. Presidente, presidente, é tia Ju, só pedir a corrupção no projeto 5.432, presidente. Ok. Dizer que eu estou ausente do plenário, mas eu estou aqui online, tá? A vossa excelência pode presidir? Presidente. É, eu já combinei hoje com a Marta Rocha, que eu tenho um compromisso, a deputada Marta Rocha vai presidir. Deputada Dani. Senhor presidente, só para pedir para registrar com a autoria, eu estava sem som na hora que a vossa excelência perguntou, mas gostaria... Para declaração de voto, deputada Marta, pode ser, claro. Presidente, na verdade, eu quero encerrar essa semana que foi tão dolorosa, assistindo aqui, todos os incidentes ocorridos na cidade de Petrópolis, esse plenário em peso, sem dúvida nenhuma, embora hoje sejamos menos de 10 parlamentares que permanecem em plenário, defendendo os projetos-lei encaminhados aqui para a proteção da população de Petrópolis, todos nós ficamos tocados com o que ali aconteceu. Acho que as medidas aprovadas hoje vão garantir a proteção e a subsistência da população de Petrópolis. Quero registrar aqui que também apresentei indicações legislativas para a concessão de empréstimo, de linha de crédito aos comerciantes que perderam seus produtos na enchente que aconteceu, naquele grande desastre da cidade de Petrópolis. também apresentei uma indicação legislativa que garante que os moradores que perderam seus móveis possam ser atendidos com um valor de um a três salários mínimos para aquisição do seu mobiliário. E, sem dúvida nenhuma, os projetos hoje tratados aqui que garantem a doação da Assembleia Legislativa, e essa tem sido uma decisão de sua presidência chancelada pelo Parlamento de assistir os mais necessitados. Foi assim no início da pandemia da Covid-19 com que assistimos com 100 milhões para os municípios do nosso Estado. Foi assim garantir o repasse de verbas ao Museu Nacional. Foi assim garantir o repasse de verbas ao FRJ na produção de respiradores pulmonares e não poderia ser diferente diante dessa tragédia. Então, termino essa semana com o nosso coração dolorido, olhando aí sobretudo as crianças que estão, muitas delas ainda nas creches e nas escolas, porque seus familiares não foram lhe buscar. Então, isso mostra que, além do número de mortes já constrangidos, ainda muitos desaparecidos, esse número pode aumentar. Então, nossa ampla... Pois não, deputado Samuel. Foi a declaração de voto. Pessoal, rapidamente, para lembrar, a senhora está falando muito bem e eu a parabenizo, mas, no início, a V. Exª citou que haviam somente 10 deputados no plenário, mas nós temos vários, inclusive eu, estamos acompanhando a sessão desde o início, solidários a essa decisão, apesar de não estarmos presencialmente aí. Bem, obrigado. Só para corrigir. deputado Samuel Malafaia, eu sou sempre estar conosco, sempre presencial, quando eu falo em plenário, em plenário virtual também. V. Exª sempre nos acompanha em tempo real, tenho certeza disso. E nosso beijo carinhoso para a Elisa, a sua bisneta, que é a nossa bisneta de coração. e, para encerrar, dizer aqui que o partido que eu pertenço, que é o PDT, também está fazendo parte dessa corrente de doação e lá na nossa sede, na Rua do Teatro, nas proximidades da Praça Tiradentes, estamos recebendo não só alimentos não perecíveis, produtos de higiene e água. Muito obrigada, presidente. A presidência convida a deputada Marta Rocha para tomar assento na presidência e passa a palavra ao deputado Valdeque Carneiro. Deputado André Siciliano, deputado Jair Bittencourt aí na mesa diretora, essa é uma semana muito difícil, mas tem sido difícil para vários municípios do estado do Rio de Janeiro, Jair, desde o início do ano, chuvas recorrentes afetaram, sobretudo, os municípios do Noroeste e do estado, não apenas, e agora, nos últimos dias, essa tragédia é de grandes proporções em Petrópolis. A Assembleia Legislativa deu respostas importantes no esforço coletivo aqui, seja a transferência dos recursos em caráter emergencial para o município de Petrópolis, 30 milhões de reais, o presidente André já anunciou, já efetivamente transferidos para o município de Petrópolis, agora aprovamos a transferência, Jair, de um montante de 40 milhões de reais para o todo 16 municípios, cada um deles recebendo 2 milhões e meio de reais, além das medidas relacionadas, Renata, ao Super RJ, sobre o qual hoje nós questionamos o governo na primeira audiência da subcomissão constituída junto à comissão de tributação para acompanhar, monitorar a execução dos recursos do Pacto RJ, o Super RJ é muito importante, embora, desde a sua, a sua, seu lançamento, a sua instauração, vem enfrentando sucessivos problemas de execução, a tal ponto que, num dado momento, a tal ponto que, num dado momento, a população começava a apelidar o Super RJ de espera RJ, tantas eram as dificuldades para que o recurso chegasse na ponta, a pessoa necessitada a ser assistida, mas nós mexemos no Super RJ, inclusive, eu quero destacar uma medida que ela não pode passar em branco aqui, para afastar a vedação do acúmulo de recebimento de benefícios durante a calamidade, que, por exemplo, no caso de Petrópolis, as pessoas recebem através do chamado cartão imperial R$ 70,00 e vai ser impedida de receber o Super RJ em plena calamidade, para dizer, receber em vez de R$ 70,00 vai receber, Renata, R$ 250,00, R$ 300,00, nós já sabemos que isso é para mitigar, para aplacar o sofrimento, porque ninguém vai tocar a sua vida mensalmente com R$ 300,00, então, quero destacar a importância desse conjunto de medidas, relembrar, inclusive, Jair, que eu conversei com a V. Exª lá no início de janeiro, com o deputado André Ciliano, nas primeiras chuvas que deixaram Pádua completamente alagada, outros municípios, a Pádua, sobretudo, naquela primeira leva, foi muito afetada, agora, Miracema, tenho falado, a Peribé, a Peribé também muito afetada, agora, mais recentemente, Miracema, com chuvas também de grande porte, tem pessoas que eu conheço, amigos, inclusive, de Miracema, a casa recebida, Renata, chegou a ter água, 1,80m de água dentro de sua casa, quase 2m de água dentro de sua casa, então, assim, é muito importante que a Assembleia faça esses gestos, use bem, como disse o Flávio aqui, use bem esses recursos de um fundo que não tem que ser acumulado pelo poder legislativo, nem por qualquer poder, judiciário igualmente, tem que ser transferido para atender as demandas reais, diretas, essenciais da população do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo, a população que sofre, da população que pena, da população que está enterrando seus entes queridos, o que nem os achou ainda, Renata me mostrou mais cedo uma reportagem durante a sessão, mas que mostrou para a Marta também, reportagem dava conta de que numa determinada creche em Petrópolis, já é o segundo dia que a família, não há familiares que aparecem para pegar as crianças, isso é um péssimo sinal, dois dias seguidos, e acho que ninguém passou na creche para pegar as crianças, Jair, provavelmente o pior aconteceu. Então, assim, diante desse quadro, é um gesto de sensibilidade, claro, que nós tomamos aqui os cuidados necessários, a declaração de calamidade ou de emergência, homologada pela autoridade do Estado, mas é muito importante fazer esses movimentos que são para aplacar o sofrimento. Outra cobrança que fizemos hoje, aí sim, aí concluo, na audiência da comissão, da subcomissão do Pacto RJ, eu mesmo perguntei ao governo do Estado o seguinte, uma vez superado esse momento de emergência, de atendimento emergencial, ali no calor da hora, o que é que o Estado do Rio de Janeiro, Marta Rocha, está planejando como redirecionamento dos investimentos do Pacto RJ para fazer, aí sim, investimentos estruturantes em prevenção, em defesa civil, em contenção de encostas, enfim, em habitação popular para assentar, para reassentar com segurança as famílias que vivem em área de risco, isso é um outro debate aí, porque agora tudo isso que a gente está fazendo, e não é pouco, e não é pouco, é para atender, Renato, o sufoco, a emergência, vamos ver qual vai ser a política de longo prazo que o governo do Estado vai desencadear com os recursos, com os 17 bilhões do Pacto RJ para enfrentar de maneira estruturante os problemas que geram essa situação. Claro que ninguém pode prever essas tormentas de grande proporção, ninguém pode ser responsabilizado por isso, mas o governante pode ser responsabilizado se não atua no tocante à prevenção, no tocante aos investimentos, aos investimentos que previnem esse tipo de calamidade. Era isso. Deputada Renata, em seguida, deputado Jair Bettencourt. Senhora Presidenta, não poderia deixar aqui de ressaltar o papel dessa Casa diante de uma situação triste, dolorida, uma situação onde a população de Petrópolis de fato espera que os poderes constituídos olhem para a Petrópolis de maneira mais eficaz, de maneira mais qualitativa. Então, acredito que a Assembleia Legislativa fez o seu dever de casa, recuperando aí a possibilidade de olhar os investimentos que aqui tinham, enfim, no fundo da LERJ, de 30 milhões, conseguir conceder a Petrópolis. E não só isso, várias ações que coadunam numa ajuda emergencial diante da situação subhumana que foi colocada a cidade de Petrópolis. Quero dizer aqui e já homenagear o presidente dessa Casa, deputado André Siciliano, muito sensível, muito preocupado e se trazendo para si a responsabilidade também de discutir com o governo estratégias que dêem conta da situação limite que a população de Petrópolis está vivendo nesse momento. É fundamental dizer que essa Casa, além, deputada Marta Rocha já colocou aqui, de contribuições importantes a outras instituições, nós vimos a Assembleia Legislativa fazer uso desses seus recursos com 20 milhões para aporte financeiro na Fiocruz poder combater a Covid-19 nas favelas e periferias e hoje a gente termina aqui a semana legislativa porque, obviamente, cada um de nós vamos estar empeando esforços para contribuir assim com a população de Petrópolis a seu modo. e aqui eu queria ressaltar o papel do nosso partido pessoal na cidade de Petrópolis a gente tem arrecadado alimentos e aqui peço licença para sugerir o gabinete do nosso companheiro de partido vereador Yuri de Petrópolis que fica na Praça Visconde de Mauá 89 no centro de Petrópolis que está arrecadando insumos para as pessoas que estão em uma situação extremamente vulnerável e aqui no Rio de Janeiro a nossa sede na rua Joaquim Silva 56 sala 1001 na Lapa também está recebendo esses donativos e é claro não poderia deixar de dizer aqui o papel dos movimentos sociais também nessas ações de solidariedade nós temos por exemplo o MUCA o Movimento Unificado dos Camelões também fazendo ações concretas para arrecadação de alimentos e farão a partir de cozinhas solidárias em própria lá em Petrópolis a distribuição de alimentos e de almoço nesse próximo fim de semana e durante a semana que vem a gente sabe que a situação emergencial é importante mas que a prevenção e a possibilidade de produção de políticas públicas é essencial então fica aqui a nossa solidariedade ao povo de Petrópolis mas também a nossa possibilidade de junto mobilizarmos forças para acolher aqueles e aquelas que sentem dor então fica aqui a nossa homenagem ao povo de Petrópolis que resiste existe e insiste apesar de tudo obrigada senhora presidenta senhora presidente posso fazer uma questão de ordem só uma questão de ordem parabenizar o deputado Jair pela iniciativa pela atenção com o Norte e Noroeste Fluminense e pedir com a autoria deputado Jair pedir com a autoria e que a mesa possa escrever a autoria parabenizar o governador Cláudio Castro foi a primeira autoridade a chegar em Petrópolis eu estava na madrugada e parabéns a vossa excelência também obrigado presidente depois não deputado Rodrigo Amorim deseja com a autoria deputado Jamil deputado Paul Bell deputado coronel Salema deputado Wellington Dias perdão Jalmir desculpe e é o Wellington José o Wellington Dias é o nosso vereador da cidade do Rio de Janeiro lá do PDT nossos cumprimentos a ele e deputado Valdo Seaz deputado Jair pediu a licença aqui para fazer a manifestação ao final pela tribuna deputado Jair Bittencourt aproveita e informe aí sobre a coautoria oi concedida coautoria obrigado deputada Marta Rocha nossa presidente em exercício dessa sessão cumprimentando deputado Valceasa cumprimento demais deputados presentes deputado Valdeck é só deputada Marta Rocha é para fazer um agradecimento eu quero agradecer a todos os deputados pela ajuda na aprovação desse projeto pela sensibilidade que todos tiveram inclusive recebi ligações de vários deputados como do Valdeck Carneiro não foi uma vez desde janeiro do Valceasa de vários vários deputados que preocupados não só com o Noroeste Fluminense mas com todos os municípios afetados principalmente por trombas d'água nós temos alguns municípios na região que tem cheias de rio normalmente então final de dezembro até meado de janeiro é normal que se tenha alguns alagamentos é uma dor mas vamos dizer assim que a região e os municípios já estão acostumados esse ano foi diferente de tudo teve municípios como Itaperuna Peribé Miracema Laje do Muriaé que tiveram quatro incidentes como esse entre dezembro Val e dia 20 de janeiro está previsto mais chuva forte para Itaúva onde ocorreu um deslizamento e matou duas pessoas na zona rural destruindo várias associações de produtores estradas rurais acabaram então muitas vezes esses pequenos municípios que estão pelo interior não são muito vistos mas eu quero aqui agradecer a todos os deputados a todos os colegas que estão concedidos a coautoria a todos os deputados que trabalharam e tiveram sensibilidade na aprovação desse projeto e em especial o nosso presidente André Siliano que não mediu esforço aprovando imediatamente o projeto ao deputado Luiz Paulo que fez suas ponderações muito legítimas para que esses recursos sejam usados em cima da emergência com dignidade com decência e com todo uso técnico possível então todos os municípios que decretaram situação de emergência e tiveram homologados pelo Estado serão contemplados com uma ajuda de 2 milhões e meio de reais que serão muito úteis para atender a sua população quero aqui agradecer a todos agradecer também ao governador Cláudio Castro que não tem medido esforço para ajudar os municípios e parabenizar também ao governador pela atuação frente a catástrofe que aconteceu em Petrópolis porque só as pessoas que veem de perto e passam por essa dor sabem como esse sofrimento não acaba e não cicatriza muito obrigado a todos e muito obrigado presidente pela oportunidade Marta Rocha de poder fazer o uso da palavra dessa tribuna muito obrigado nada mais havendo a consignar na ordem do dia inicia esse expediente final e eu queria fazer um acordo de procedimento aqui com o deputado Valdeck deputado Flávio Serafini e Rodrigo Amorim por favor nós na verdade teremos apenas 18 minutos para encerrar o expediente final como existem quatro inscritos inclusive eu eu queria afirmar um acordo aqui que cada um faça uso apenas de quatro minutos é possível que assim dá oportunidade para todos falarem eu queria pedir ao deputado Valdeck para assumir a presidência enquanto eu faço o meu a minha manifestação e que me avise quando tiver quatro minutos por favor está me corrigindo aqui o deputado Valdeck o expediente final termina às 18h30 está me corrigindo aqui mas podemos fazer um acordo para que cada um faça sete minutos pode ser então venha cá que assim a gente ainda consegue alcançar nossa agenda deputado Valdeck por favor tem a palavra agora no expediente final é deputada Marta Rocha vossa excelência dispõe de sete minutos de acordo com o nosso acordo boa tarde a todas e todos ainda falando sobre a questão de Petrópolis acho que é impossível que hoje nessa sessão e nos próximos dias nós ainda estaremos aqui falando sobre esse grave incidente meteorológico que atingiu a cidade de Petrópolis uma cidade que hoje conta com 307 mil pessoas com 791 mil quilômetros quero deixar aqui o nosso abraço ao prefeito Rubens Bontempo que caminhou conosco nessa Assembleia Legislativa nessa legislatura foi integrante da Comissão de Saúde que trouxe aqui durante seu exercício como parlamentar importantes contribuições para a análise dos projetos que tramitaram nessa casa essa cidade tem 791 mil quilômetros essa cidade é o segundo PIB da região serrana essa cidade tem um intenso setor vinculado a cultura comércio serviços e movimenta uma economia muito vigorosa e gerando emprego e renda para as famílias petropolitanas e como não se esperava mas como já visto anteriormente essa essa cidade foi vítima há 11 anos atrás também de um desastre com inundações com deslizamento de terras ocorrido em 2011 e também afetando aí sete municípios em virtude de chuvas torrenciais e hoje nós observamos quando começamos a pensar o que poderíamos fazer para ajudar a cidade de Petrópolis eu mesmo volto a repetir fiz no primeiro momento que o nosso presidente através do nosso grupo de whatsapp informou que estava indo para a cidade de Petrópolis para entender o que estava acontecendo e assim o fez em companhia do governador Cláudio Castro naquele momento eu já dizia presidente vamos destinar um valor financeiro de apoio ao município que estava sem dúvida nenhuma num grave estado de calamidade pública porque essa tem sido uma tradição dessa casa e quando nós pensamos no que poderíamos fazer eu apresentei uma indicação legislativa para impedir a cobrança de pedágio das pessoas que se deslocarem de outros municípios em direção a Petrópolis para levar donativos para aquela cidade discutir aqui a necessidade de um plano destinado a permitir que os moradores que perderam seus móveis e utensílios domésticos pudessem ter um aporte financeiro entre um e três salários mínimos para recompor suas casas a criação de crédito para micro e pequenos empreendedores que perderam seus negócios os produtos dos seus negócios eu fiz aquilo que todo mundo deve fazer que é olhar para o orçamento eu que nesta legislatura tenho caminhado além da segurança pública e na saúde tenho tido um olhar mais atento à questão do orçamento e percebi que os impactos dos desastres de 2011 remeteram uma grande vulnerabilidade habitacional esse é um tema que essa casa discute sempre e quero lembrar que nas contas as quais eu votei contra a aprovação nós não tínhamos ali o cumprimento do indicador necessário para a rubrica que se refere à habitação de interesse social e na verdade em 2011 os danos e as perdas totais alcançaram em torno de 2,6 bilhões tudo isso que aconteceu em 2011 foi o retrato da falta de investimentos da falta de um programa da falta de um planejamento estratégico já em 2021 na rubrica do orçamento para gestão de recursos e reparação de acidentes e catástrofes nós tivemos a previsão orçamentária de 534 milhões mas só foram efetivamente utilizados 71 milhões em 2020 esse número foi menor a previsão orçamentária era de 135 milhões mas só foram gastos 2,6 assim sendo a ausência desse compromisso financeiro que sem dúvida nenhuma contribui para criar estratégias preventivas que possam evitar desastres da magnitude que nós estamos assistindo a partir do dia 15 de fevereiro e esses desastres parte deles também tem como contribuição a degradação ambiental associada às mudanças climáticas o resultado não poderia ser outro a não ser a perda de vidas e a tristeza com que assistimos também não só essa cidade que é imperial e é bela perder também a sua possibilidade de se manter numa infraestrutura diante desse grave incidente por isso apresentei também na data de hoje um plano integrado de gestão de riscos e desastres tenho acompanhado todos os especialistas e estudiosos do tema que tentam entender e esclarecer qual foi o fenômeno que aconteceu na cidade de Petrópolis então acho que falta e todos os especialistas batem na mesma tecla a ausência de um plano de gestão de riscos e desastres no estado do Rio de Janeiro através desse projeto de lei eu não quero dizer qual é o plano que tem que ser feito não sou especialista num tema nem é o poder legislativo que deve dizer o que nós estamos apenas criando é a necessidade de se ter esse plano de gestão de riscos e desastres um plano que faça uma previsão por um ano um plano que seja apresentado à Assembleia Legislativa e a outras instâncias de controle social e que esse plano possa oferecer instrumentos e possa analisar todas as políticas públicas nas áreas de desenvolvimento social urbano educação saúde e meio ambiente então eu espero que o episódio de 2011 que deixou na nossa mente toda aquela dor que foi alcançada em sete municípios em 2022 esse episódio se repete com intensidade com dor com abandono das nossas crianças com a necessidade de uma reparação social a essas famílias e que isso não passe desapercebido e que o Estado do Rio de Janeiro verdadeiramente se organize para enfrentar esses fenômenos o fenômeno seja um fenômeno climático mas também passa pela degradação social e ambiental do nosso Estado muito obrigada obrigado deputada Marta Rocha por sua manifestação vossa excelência vai reassumir a presidência não é isso? por favor próximo orador inscrito é o nome deputado Eliomar deputado Eliomar não se encontrando presente deputado Valdeque Carneiro obrigado deputada Marta Rocha que reassumiu o nosso expediente final eu quero deputada Marta Rocha apenas enfim endossar as palavras que já pronunciei ainda durante a ordem do dia na sessão extraordinária e cobrar da autoridade estadual do governo estadual do governador Cláudio Castro para além dos esforços emergenciais que são muito importantes e é o que temos que fazer nesse momento e temos feito a Assembleia tem dado inclusive muitas contribuições mas cobrar deputada Marta Rocha aí sim um planejamento muito estruturante a partir dos recursos do Pacto RJ que devem ser a meu ver seriamente redesenhados redirecionados redefinidos em função da necessidade de darmos resposta de longo prazo aos problemas relacionados aos impactos aos efeitos drásticos dessas catástrofes ambientais portanto seja na área de defesa civil lembrei aqui durante a semana contenção de encostas pluviômetros radares sirenes nudeques enfim ao mesmo tempo que investimentos muito importantes também com os recursos do FEIS que vem sendo sistematicamente enfim inutilizados não empregados na sua devida finalidade e por isso o governo do estado a cada ano vem sofrendo questionamentos do próprio tribunal de contas a respeito os recursos do FEIS tem que ser integralmente empregados para o reassentamento adequado das famílias que vivem em diferentes municípios do estado em área de risco deputada Marta Rocha eu queria hoje fazer uma manifestação que me parece importante emblemática Flávio para nós que militamos no campo da educação e deputada Marta Rocha que é professora de formação também e é do PDT hoje faz 25 anos da perda de um dos grandes intelectuais que esse país conheceu um grande intérprete do Brasil mas ao mesmo tempo um grande homem público também que foi ministro da Casa Civil da Educação foi secretário de projetos especiais do Rio de Janeiro quando liderou enfim um dos mais importantes momentos uma das mais importantes páginas da educação do Rio de Janeiro e do Brasil com os centros integrados de educação pública foi senador da República enfim eu me refiro naturalmente a Darcy Ribeiro que de montes claros para o mundo deu uma contribuição absolutamente inapagável a antropologia a gestão pública a educação enfim a política pública de modo geral ao Parlamento brasileiro então 25 anos depois de seu passamento e ao final deste ano na verdade em um mês de outubro 26 de outubro este é o ano em que nós celebramos o seu centenário de nascimento também em 22 de janeiro celebramos o centenário de nascimento de Leonel Brizola em 26 de outubro celebraremos o centenário de nascimento de Darcy Ribeiro aliás ao falar de Darcy Ribeiro não podemos esquecer também de uma obra importantíssima que ele deixou já no final de sua vida pública como gestor público no Rio de Janeiro que foi a criação da UENF a nossa gloriosa Universidade Estadual do Norte Fluminense que leva o seu nome inclusive então queria trazer aqui uma fazer aqui uma reverência respeitosa Darcy teve um gesto muito carinhoso comigo e com a minha esposa quando estávamos na França ele fez questão de mandar para nós o livro O Povo Brasileiro Marta que ele tinha acabado de lançar com uma manifestação carinhosa incentivando os nossos estudos e a gente guarda isso com maior carinho com maior atenção com maior apreço ao mesmo tempo ao falar do Darcy ainda no meu tempo Flávio eu estive essa semana visitando escolas estaduais da nossa rede pública e realmente alguns pontos que são verdadeiros nós que não que não desatam por exemplo no caso da gestão das escolas nós ainda estamos aguardando o André anunciou que parece que parece que na semana que vem vamos começar a enfrentar vetos do governador a projetos nossos vamos ter que tratar do veto aposto ao projeto que o projeto que garante as 40 horas para quem está envolvido nas equipes de gestão das escolas estaduais é o mínimo que esses profissionais diretores coordenadores pedagógicos enfim diretores adjuntos se dedicam às vezes três turnos por dia durante cinco dias sem falar o trabalho feito fora do expediente formal nos finais de semana enfim então é muito importante garantir que durante durante o período em que eles estejam investidos da função gestora nas escolas estaduais esteja reconhecido reconhecido e remunerada a carga horária de 40 horas além disso é preciso garantir nas escolas Flávio a figura de um agente administrativo na estrutura da direção porque as direções fazem absolutamente tudo inclusive um preenchimento interminável de planilhas e relatórios que não acaba mais porque a secretaria escolar faz outro trabalho a secretaria escolar é o trabalho relacionado à memória da escola ao documento escolar dos alunos enfim e a direção da escola precisa de um suporte administrativo para as tarefas corriqueiras da gestão de modo que o gestor possa se dedicar não só a dimensão mais estratégica da gestão e também se debruçar sobre o processo pedagógico para que os diretores sejam lideranças pedagógicas de suas escolas mas envolvidos o tempo todo em demandas em estratagemas em escaramuças administrativas comezinhas vai ser difícil que eles se dediquem integralmente ao central daquele trabalho que é a formação dos alunos e portanto o currículo a avaliação a formação continuada dos profissionais e tudo mais portanto essa é uma dimensão importante ao mesmo tempo Flávio o projeto é também que nós ajudamos a construir muito de perto da migração da carga horária do regime de 16 horas para o regime de 30 horas construído com o governo sancionada a lei o governo contratando profissionais e cadê que faz a implementação do regime de 16 para 30 horas criou-se um GT uma comissão que a lei determina isso para definir critérios e parâmetros mas isso parece que está virando um pretexto para as coisas não acontecerem então é mais um tema importante para a gente enfrentar no que diz respeito as demandas que as escolas estaduais têm por exemplo a questão relacionada aos profissionais terceirizados uma das escolas que eu fui visitar no município de Magé tem uma professora que ela mesma fecha a escola no final do turno da noite ela mesma 21 e 30 numa localidade um pouco distante no município de Magé é uma professora que é diretora de junta ela que cuida ela que faz esse trabalho não é um trabalho menor Marta não se trata disso mas não é o trabalho dela não é a sua ocupação a escola precisa de um porteiro de um vigia noturno que possa se ocupar dessa tarefa escolas de grande porte escolas que às vezes são dois três blocos no mesmo terreno vários andares várias salas áreas físicas enormes áreas construídas enormes com três pessoas de limpeza com dois mil alunos três pessoas de limpeza servindo mil e quinhentos almoços por dia com duas pessoas na cozinha uma demanda permanente então processo de sucateamento que vai se consolidando sem falar o desafio que está posto em relação ao currículo do chamado novo ensino médio é uma confusão generalizada nas escolas estaduais e nós tentamos contribuir aqui Marta nós tentamos contribuir com um projeto que propunha não uma negação do que quer que seja mas propunha o direito a um debate aprofundado com as escolas estaduais com os profissionais da educação com a Seduc com o Conselho Estadual de Educação que ninguém discutiu as escolas não foram ouvidas não houve nenhum debate sobre esse novo currículo e agora é uma confusão generalizada só em janeiro agora só em janeiro agora há alguns dias do início do ano letivo de 2022 que a Seduc liberou liberou a programação curricular do novo ensino médio sem mentas para muitas novas novos componentes curriculares sem mentas e os professores tem que inventar o que fazer tem que adivinhar tem que criar por sua conta sem nenhuma diretriz sem nenhum parâmetro então aqui eu estou aqui de maneira apertada vou terminar meu tempo aqui de intervenção mas fazendo um resumo do conjunto de problemas que a gente sucessivamente encontra nas escolas estaduais não tinha sentido dois anos de pandemia com as escolas drasticamente afetadas com as constantes oscilações na gestão na Seduc quatro secretários de educação em quatro anos com a situação de violação de direitos que sofre os estudantes que estão nas nossas escolas estaduais em geral moradores de áreas populares das periferias da região metropolitana e do interior do estado não era momento para fazer essa reforma muito menos sem discussão sem diálogo sem qualquer consertação com a comunidade educacional da rede estadual de educação então faço aqui um pequeno resumo muito apertado muito sumário de um conjunto de dificuldades e problemas enfrentados no dia a dia pelas escolas estaduais e dizendo que talvez Darcy Marta se estivesse vivo estaria indignado e onde quer que esteja Darcy Ribeiro ele está se revirando porque a rede estadual com a qual ele contribuiu de maneira tão decisiva escrevendo como eu disse uma das páginas mais bonitas da história da educação brasileira vive uma situação de desencontro pedagógico completo de infraestrutura precária em vários aspectos indispensáveis ao funcionamento cotidiano das escolas a gestão escolar é muito complexa as funções gerenciais na escola tem muita responsabilidade isso não pode ser tratado com ligeireza não pode ser tratado sem o apoio estrutural que elas precisam por parte do governo do estado e é isso que a gente vem aqui também sinalizar e cobrar da autoridade estadual muito obrigado agradecendo ao deputado Valdeck dizer que é lindo de ver os dois deputados Flávio Serafini e Rodrigo Amorim nesse final do expediente numa conversa tão saudável deputado Flávio Serafini vossa excelência tem tão somente sete minutos depois deputado Rodrigo tão somente sete minutos obrigado deputada Marta Rocha estava aqui tentando convencer o deputado Rodrigo Amorim da importância da vacinação das nossas crianças e adolescentes e é sobre isso que eu venho aqui hoje à tribuna quem está nos acompanhando da TV Alerj tem acompanhado aqui os discursos que eu tenho feito destacando essa crise que a gente vive na educação do estado do Rio de Janeiro nesse momento deputado Valdeck concluiu a fala dele descrevendo como a gente lutou para que essa reforma do ensino médio fosse implementada aqui no estado do Rio de Janeiro somente a partir do ano que vem aprovamos aqui um projeto de lei sobre isso que foi vetado pelo governador e a gente apontava vai virar uma bagunça nas escolas e realmente deputada Marta Rocha a bagunça é tão grande que as turmas de primeiro ano estão com várias horas vagas porque ainda não sabem quais professores vão ser lotados nas novas disciplinas que essa reforma do ensino médio incluiu no primeiro ano ou seja você retirou turmas das disciplinas antigas reduziu o tempo de filosofia de artes de outras disciplinas incluiu outras que ainda ninguém sabe como é que vai ser exatamente então por isso você ainda não pode ter nem professor os professores estão precisando completar sua carga horária e não estão conseguindo completar sua carga horária porque a Secretaria de Educação não autoriza que eles se habilitem para dar as disciplinas porque as disciplinas ainda não tem nem emenda então assim eu estou em contato direto com dezenas de escolas hoje aliás foi um dia que a minha equipe visitou várias escolas em diferentes regiões do estado e a descrição é sempre a mesma por que eu falo isso? porque acho que esse é um dos temas que mostra o nosso compromisso com a educação e hoje aqui nesse plenário eu ouvi uma fala que me incomodou muito de um deputado que disse que através do nosso projeto 5370 a gente queria que as escolas ficassem fechadas isso é uma afronta o que a gente quer na verdade é ter condições de segurança que as escolas fiquem abertas para que as escolas fiquem abertas nós não podemos ter novos surtos de covid na comunidade escolar ou mesmo no conjunto da sociedade e a maneira de combater a covid é a vacinação deputada Marta Rocha eu quero repetir aqui uma informação que eu dei hoje aqui no plenário nesse momento a doença que mais mata crianças e adolescentes no nosso país é a covid é uma taxa de mortalidade de 40 mortes por milhão isso é uma taxa de mortalidade altíssima mais alta do que todas as doenças recentes antes da descoberta da vacina a covid matou mais do que todas as doenças recentes antes da descoberta da vacina a vacina é o que vai interromper essa taxa de mortalidade esses números eu não tirei da minha cabeça são números do ministério da saúde que é o ministério do governo Bolsonaro que o ministro é o ministro bolsonarista se a vacina infantil é ruim por que que eles colocaram um programa de imunização eles colocaram porque eles sabem que é bom mas eles se prenderam numa arapuca política de querer descredenciar a vacina de querer minimizar o que foi a pandemia e agora não tem como sair então eles ficam divulgando fake news de que a vacina faz mal para as crianças de que a vacina não foi testada quando a vacina foi autorizada no Brasil deputada Marta Rocha mais de 7 milhões de crianças e adolescentes já tinham tomado a vacina nos Estados Unidos mais de 7 milhões eles vêm dizer que a vacina ainda não foi testada numa quantidade grande da população a população americana o país mais rico do mundo já tinha vacinado 7 milhões de pessoas quando o Brasil autorizou a vacinação porque até a vacina chegar demorou mais um mês então quando a população brasileira começou a ser vacinada no mundo inteiro já tinham dezenas de milhões de crianças vacinadas e aliás eu quero citar além dos Estados Unidos eu quero citar por exemplo Israel um país que tem batido recordes de vacinação e é um país governado pela extrema direita conservadora por que estão fazendo isso? porque independente de ideologia todo mundo tem que querer salvar a vida só que o bolsonarismo se colocou no Marapuca e está empurrando a população brasileira e eles armam com relação a isso hoje eu vi aqui muitas mães com cartaz dizendo assim contra o PL 5282 de 2022 esse PL não estava em votação o PL que estava em votação era 53,70 os dois são de minha autoria e os dois tratam de votação só que no 5282 eu não tinha deixado claro que a cobrança do passaporte vacinal nas escolas não significava que a criança e adolescente ia poder assistir a aula isso não estava claro na lei eu falei não então não vou botar esse projeto em votação vou apresentar outro projeto onde fique claro a cobrança do comprovante de vacinação não impede o aluno de assistir a aula faz o que? faz com que a família seja notificada seja notificada para que? para vacinar a sua criança ah, mas se a família não quiser vacinar aí a escola vai contactar o Ministério Público como faz com qualquer outra vacina quem tem filho e o pequeno sabe levou a criança para a escola tem que levar a caderneta de vacinação se está faltando vacina a escola fala pai, mãe tem que dar essa vacina aqui se não vacinar avisa o Conselho Tutelar é assim com todas as vacinas então o que o meu projeto de lei estabelece é que o mesmo tratamento tem que ser dado para a Covid as escolas cobrarem a comprovação quem não vacinar ser notificado quem insistir em não vacinar Conselho Tutelar e Ministério Público ser informado aí a criança vai poder assistir a aula vai poder assistir a aula o meu projeto de lei fala textualmente vai poder assistir a aula por que que vai poder assistir a aula porque senão você está penalizando duplamente a criança ela está com a vida dela num risco maior do que as outras porque ela não se vacinou e se ela ainda não for a aula ela ainda vai ter o direito a educação negado vai ter o direito a saúde negado e o direito a educação negado então o meu projeto fala o que vai à escola mas a família vai ter que responder por que que não está vacinando esse é o projeto mas por que que eles divulgaram o 5282 para querer dizer que a gente queria que as crianças não fossem para a escola para tentar explorar o que o projeto não definia e divulgar mais uma mentira não é à toa não é à toa que isso é feito é esse jogo que o Brasil hoje está entranhado de divulgação de mentira de manipulação de informações gente o Brasil morreu em 641 mil pessoas é o país no mundo com a maior taxa de mortalidade o que que é a taxa de mortalidade você pega o número de mortos por aquela doença e tira a proporção com o tamanho da população é morte por milhão o Brasil é o país no mundo com a maior taxa de mortalidade para covid além de ser também o país no mundo com a maior taxa de mortalidade entre crianças e adolescentes nessa faixa etária a taxa de mortalidade no Brasil chega a 40 40 mortes para cada milhão de crianças e adolescentes nos Estados Unidos é 7 na Europa é menos de 4 o que que a gente pode fazer para reverter isso o que que a gente pode fazer que esses países já fizeram vacinar o que a gente pode fazer é vacinar e ter um sistema de saúde que funcione além é claro de nos momentos em que o vírus se dissemina mais a gente poder garantir protocolos mais rígidos de afastamento de distanciamento para cortar a disseminação então eu quero concluir explicando por que que eu apresentei o projeto 5282 em janeiro se ele não estava ainda amadurecido e acabou não detalhando essas questões porque em janeiro estava se desenhando ali no início de janeiro quando a gente teve aquela audiência extraordinária para analisar o veto do governador ao projeto de lei dos policiais militares que a gente votou a favor inclusive dos policiais naquele projeto para que eles tiveram o direito para que eles tivessem direito a uma grete decente a uma gratificação decente quando a gente votou aquele projeto a Omicron estava numa linha de ascendência no Brasil em especial no Rio de Janeiro e eu pensei eu quero que as aulas voltem mas para as aulas voltarem a gente precisa de segurança nas escolas e a vacinação de todas as crianças de toda a comunidade escolar significa você aumentar a segurança nas escolas então eu quero concluir dizendo o seguinte eu repudio veementemente aqueles que disseminam mentiras medo na população e depois vem aqui faturar politicamente eu repudio veementemente aqueles que estão disseminando essas mentiras e levando o Brasil a bater recorde de mortes também entre crianças e adolescentes vamos vacinar nossas crianças e nossos adolescentes vamos fazer o que a gente pode para garantir vidas para garantir acesso ao conjunto de direitos inclusive a educação a vacina é o melhor caminho para isso e nós vamos continuar lutando para que a vacina seja garantida a todas e todos agradecendo ao deputado Flávio Serafini o próximo aguardão escrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim vossa excelência tem sete minutos senhora presidente a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj o motivo que hoje me traz essa tribuna é relatar algo que eu vivenciei nas últimas horas lá em Petrópolis tenho um carinho muito especial a cidade aliás tenho um carinho a todas as 92 cidades do Rio de Janeiro tive votação nas 92 cidades reconheço a importância de cada cidade do nosso estado agora especificamente em Petrópolis eu fui o deputado mais votado daquela cidade terra natal de muitos amigos queridos dentre eles meu irmão deputado federal Daniel Silveira que estava comigo lá aproveito a oportunidade para parabenizar o governador Cláudio Castro que foi a primeira autoridade desmarcou todas as agendas foi a primeira autoridade que chegou nos primeiros minutos da tragédia eu fui imediatamente assim que soube do que estava acontecendo eu segui para a cidade de Petrópolis e ao chegar me direcionei ao quartel central do corpo de bombeiros onde lá estava o secretário de estado coronel Leandro Monteiro toda a equipe do corpo de bombeiros e ali é o relato que faço hoje chegaram dois oficiais do corpo de bombeiros militar esses oficiais relataram a situação mais precisamente no morro da oficina no bairro do alto da serra em Petrópolis e ali o relato daqueles dois oficiais era de que a situação era de devastação uma área que a geografia todos nós sabemos uma área com a geografia acentuada do município de Petrópolis aliás de toda a nossa região serrana e naquela localidade mais de 70 casas foram dizimadas estavam cobertas de lama um cenário de guerra naquele mesmo momento já era início da madrugada eu parti para lá com o coronel Leandro e outros oficiais a equipe do corpo de bombeiros militar do Rio de Janeiro e nós fomos os primeiros a chegar naquele momento e aqui fica o meu reconhecimento aqueles que dão a vida para salvar a vida de outras pessoas aqui percebo no nosso no nosso plenário já vazio infelizmente mas a presença de três bombeiros e fica aqui a minha saudação ao trabalho nobre que os senhores fazem e eu tenho que reconhecer esse trabalho eu presenciei uma cena deputada Marta Rocha que mexeu muito comigo as famílias ali todas apavoradas atônitas ninguém sabia o que fazer indicando onde estavam olha ali tem tantas pessoas ali acabou uma confecção com funcionários trabalhando veio abaixo tem pelo menos 15, 20 pessoas ali as pessoas tentando identificar onde estavam localizadas cada casa e quem das suas famílias ainda estavam ali e eu percebi uma mãe jovem buscando a filha desesperada buscando agulha no palheiro um ambiente enorme um vale repleto de lama e essa mãe cavando a lama com as próprias mãos e gritando filha, filha mamãe está aqui mamãe está aqui tentando buscar a filha e por determinado momento ela falou Duda que é o nome da minha filha de 11 anos de idade mamãe está aqui e quando ela fala o nome da filha dela deputada Marta Rocha com toda a situação que a gente estava vendo ali aquela cena cortou meu coração de fato percebi as pessoas que perderam tudo materialmente é difícil perder tudo que se construiu ao longo de uma vida todos os seus sonhos todas as suas lembranças fotografias documentos tudo seu perdido de forma irrecuperável e perceber também que muitos comerciantes perderam tudo cidade completamente uma cidade importante para o nosso turismo o museu o jardim do museu destruído todas as avenidas principais da cidade o centro histórico destruído a casa de princesa Isabel destruída com carros atolados um em cima do outro mas nós temos uma missão importante e a Lerge deu mais uma vez a sua contribuição todos os deputados dessa casa tentando ajudar a reerguer não só com as doações fruto do nosso fundo mas também aprovando leis como fizemos hoje propiciando que as agências de fomento do estado do desenvolvimento possa conceder empréstimos a juros módicos que possa dar capital de giro para aqueles empreendedores que possa aliviar de alguma forma a carga tributária enfim a Lerge dando a sua contribuição é uma cidade que a gente precisa reerguer precisa reedificar mas o nosso bem mais valioso que é a nossa vida foi ceifada ali a vida de familiares eu vendo uma mãe que perdeu a sua filha eu que sou pai de dois filhos aquilo mexeu muito com o meu coração percebo que muitas vezes a gente dá importância a coisas tão vãs tão inúteis tão pequenas na vida e ver uma uma parcela significativa da população de Petrópolis hoje sem ter onde morar sem ter nada 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 e ter a vida ceifada vi um senhor levando um cachorro no colo muitos animais se foram a gente fala das vidas humanas mas muitos animais se foram e um senhor com um cachorro o cachorro agonizando no meio daquela lama e ele senta faz carinho no cachorro tentando reanimá-lo o cachorro também em estado de choque e do lado desse senhor dois pacotes e esses pacotes eram duas crianças da família desse senhor então de fato isso mexe com o coração de qualquer um a situação é muito grave é muito grave eu acuso aqui determinada vertente política de tentar fazer da miséria humana o seu palanque eleitoral e falo e repito o tempo inteiro fazem isso mas o que vivenciei em Petrópolis aqui é a minha última saudação a saudação do povo de Petrópolis um povo extremamente ordeiro pacato solidário digo aos deputados dessa casa também que percebi manifestações individuais de cada deputado que foram região serrana que tentaram colher donativos agradecer aos meus amigos lá na Tijuca Gustavo Leonan que se juntaram buscaram donativos tive a notícia agora que um caminhão já foi fechado e a gente vai subir para a região serrana e dizer que o nosso maior bem é o povo não só de Petrópolis mas do estado do Rio de Janeiro e a solidariedade que a gente tem que ter para tentar reerguer a cidade de Petrópolis nesse momento de dor mas tentar reerguer o nosso estado então o meu relato é um relato emocionado por tudo que vivenciei e não poderia deixar de dar uma saudação especial ao povo petropolitano e dizer que nós todos estamos em primeiro lugar solidários consternados com tudo que aconteceu e absolutamente imbuídos de reerguer uma cidade tão importante para o Rio de Janeiro e para o Brasil deixando aqui o meu abraço afetuoso e rogando a Deus que console os corações daqueles que perderam não só os bens materiais mas principalmente perderam vidas perderam seus familiares que Deus proteja o povo de Petrópolis obrigado deputada agradecendo ao deputado Rodrigo Amorim que fez uma fala tão emocionante que nos levou a poder sentir e visualizar a dor do povo petropolitano então nos despedimos nessa semana dolorosa deixando aqui toda a nossa solidariedade a essa cidade tão linda de pessoas tão especiais e que por certo vai se reerguer com a solidariedade do povo fluminense então uma boa tarde a todas e todos e obrigada àqueles e aquelas que nos acompanham pela TV Alerte obrigada Obrigado.